Dois minutinhos, está suspensa a reunião. ...ação legislativa ordinária da 19ª legislativa. A presidência nos termos do artigo 132, parágrafo 1º do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita a sua subscrição. Então, destina-se essa reunião a debater com a sociedade mineira e brasileira os usos e fontes dessa tecnologia com foco nos cursos e oportunidades de produção em solo mineiro, no desenvolvimento tecnológico de aplicações da cadeia produtiva, além das perspectivas de preços para o mercado mineiro nacional e internacional. Debater oportunidades de produção do hidrogênio verde nas regiões do Estado, conforme suas potencialidades regionais e perspectivas de crescimento econômico, sob a ótica da sustentabilidade e das contribuições para a neutralização de carbono da economia mineira, e debater as diferentes estratégias e demandas do ponto de vista empresarial para que se tenha um efetivo caminho para o hidrogênio verde em Minas Gerais. Essa reunião está sendo transmitida ao vivo pelo portal da Assembleia na internet. Neste debate, o usuário poderá encaminhar perguntas aos parlamentares ou convidados, além de interagir com outros participantes num bate-papo. Para enviar mensagens, o cidadão deverá efetuar o login no portal da Assembleia, o que pode ser feito também por meio de contas do Facebook ou do Google. As perguntas serão encaminhadas à coordenação da reunião e poderão ser lidas e respondidas na fase de debates ou a qualquer momento durante a reunião a critério da presidência. Contamos com a participação do público agora também online. Sobre a presidência do deputado Gil Pereira, presidente da Comissão Extraordinária das Energias Renováveis e dos Recursos Hídricos da Assembleia Legislativa de Minas Gerais, e com o autor do requerimento que deu origem a esse debate, e também com a participação do primeiro vice-presidente da Assembleia Legislativa de Minas Gerais, deputado Antônio Carlos Arantes, convidamos para tomar assento à mesa os seguintes convidados. Sr. Carlos Henrique Afonso, gerente de prospecção e desenvolvimento da geração e transmissão da Companhia Energética de Minas Gerais, CEMIG, representando Reinaldo Passanese Filho, diretor-presidente da Companhia Energética de Minas Gerais. Sr. Paulo Marcos Martins, engenheiro mecânico de expansão de geração, Companhia Energética de Minas Gerais, representando diretor-presidente da CEMIG. Sr. Marcelo Ladeira Moreira da Costa, superintendente de política mineária, energética e logística, da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, representando Fernando Passalo de Avelar, secretário da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico. Sr. José da Costa Carvalho Neto, sócio-diretor da D3 Energias Renováveis. Sr. Ansgar Pinkowski, gerente de inovação e sustentabilidade da Câmara de Comércio e Indústria Brasil-Alemanha, do Rio de Janeiro. Convidamos também o Sr. Carlos Alexandre Príncipe Pires, diretor de desenvolvimento energético da Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Energético, Ministério das Minas e Energia. Representante do ministro. Muito bem, senhoras e senhores, convidamos a todos para a imposição de respeito, ouvirmos o hino nacional brasileiro. Obrigado. 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 Com a palavra, o deputado Gil Pereira, presidente da Comissão Extraordinária das Energias Renováveis e dos recursos hídricos e coautor do requerimento que deu origem a esse debate público. Boa tarde a todos e a todas. Quero também convidar a doutora Kathleen Garcia Nascimento, subsecretária de promoção de investimentos e cadeias produtivas da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, que nessa solidariedade, nessa audiência, representa o secretário Fernando Passali, que está em viagem ao exterior, secretário de Desenvolvimento Econômico. Agradecer o nosso primeiro vice-presidente, nosso amigo Antônio Casarantes, um defensor das energias renováveis e faz um belo trabalho nessa Assembleia Legislativa. Muito obrigado, presidente Antônio Casarantes. Agradecer o Carlos Henrique, que é gerente de proteção, desenvolvimento e transmissão da Companhia Energética de Minas Gerais, representando o nosso presidente Reinaldo Filho, presidente da nossa estatal. Ao Paulo Martins, engenheiro mecânico de expansão de geração da CEMIG, também representando o nosso presidente, o Marcelo Ladeira, da Costa, superintendente da Política Minerária, Energética e Logística da Secretaria de Desenvolvimento Econômico. A doutora Kathleen Nascimento, subsecretária de promoção e investimentos da cadeia produtiva da Secretaria de Desenvolvimento. O doutor Ronaldo Teixeira Brandão, presidente da Fundação Estadual do Meio Ambiente, também representando a nossa secretária Marília Carvalho, que esteve hoje no nosso gabinete e falou da impossibilidade de vir, mas o Renato está aqui representando. O nosso amigo Ronaldo Barquete, diretor de atração de investimento do Instituto de Desenvolvimento de Minas Gerais, representando aqui também o nosso amigo João Paulo, presidente do INDI. O doutor Zé da Costa Carvalho Neto, sócio-diretor da D3 Energias Inováveis. O doutor Zé da Costa, que foi diretor, presidente da nossa CEMIG, presidente da Eletrobras. Um honro muito grande tê-lo aqui, muito obrigado pela presença. O Andrés, diretor da CEMIS Energia, que está também nos prestigiando aqui. Iglis Serafim, especialista em energias inováveis, do Departamento de Comércio dos Estados Unidos, na Embaixada Americana do Brasil. Obrigado pela sua presença. Carlos Augusto Leite Brandão, presidente da Associação Brasileira de Armazenamento e Qualidade de Energia, Abraque. O Marcos, coordenador do Grupo de Trabalho de Armazenamento de Energia da Bissolar, representando o nosso presidente Rodrigo Sawaia, nosso amigo da Bissolar. O Jurandir Picâncio Júnior, presidente da Câmara Setorial das Energias Inováveis do Ceará e consultor da Energia da Federação das Indústrias do Estado do Ceará, da FIC. O Estado do Ceará que está liderando esse processo aí e veio aqui nos ajudar. O Marcelo Veneruso, CEO da Highton Energia e Gases. É a Giovana Vitória Machado, diretor de Estudos Econômicos Energéticos e Ambientais da Empresa de Pesquisa Energética, EPE, representando o doutor Tiago Vasconcelos, presidente da EPE. Muito obrigado, Giovanni. Você que tem uma participação importante aqui no desenvolvimento do nosso Estado. o Carlos Alexandre, diretor de Desenvolvimento Energético da Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Energético do Ministério de Minas e Energia. Muito obrigado, doutor Carlos. Estive lá na semana passada e o senhor gentilmente está marcando a presença aqui. Muito obrigado por essa deferência. a Angostor Piconoski, gerente de Inovação e Estabilidade da Câmara de Comércio Brasil-Alemanha, do Rio de Janeiro. Muito obrigado, doutor Angostor. O Charles Tang, presidente da Associação Brasileira de Energia e de Resíduos Hidrogênio. Presidente da Câmara Brasil-China. Muito obrigado por essa presença honrosa. Mário Fonseca Filho, presidente da Associação das Indústrias Sul-Colcoleiras de Minas Gerais. Muito obrigado, doutor Mário Campos, grande amigo. Agradecer também o nosso grande amigo Ricaldoni, Ailton Ricaldoni, que vem prestando desenvolvimento juntamente com o Ciro, um projeto importante de Minas Gerais. Agradecer ao meu padrinho, incentivador há 10 anos, Alexandre Bueno. Muito obrigado, Alexandre, pelo carinho. Você continua sendo meu professor. Bom, muito obrigado a todos que estão aí virtualmente. Não vou citar todos os nomes. Desculpa aí, porque senão a gente atrasa muito. Mas, durante a sessão, nós vamos falando e agradecendo. Hidrogênio Verde em Minas Gerais. A trilha do hidrogênio verde no estado das Minas e Energias Gerais. Boa tarde. Agradeço a todos os participantes desse debate e aproveito para fazer um reconhecimento público ao presidente da Assembleia, Augustinho Patrus, que demonstrou sua sensibilidade e preocupação com o futuro ao criar esta Comissão Extraordinária das Energias Renováveis e dos Recursos Hídricos. O trabalho da Comissão tem sido essencial para a implementação e o desenvolvimento das energias renováveis no estado, com a intenção de reduzir e até reverter os efeitos das mudanças climáticas. O cenário energético sempre foi um desafio para o homem ao longo da história da civilização. No entanto, quando a humanidade se depara com a crise climática cada vez mais brutal, esse desafio cresce exponencialmente. A inclusão de imensas parcelas da população mundial, que até o início do século estavam excluídas do consumo, proporciona gigantescas demandas, a começar pelos alimentos, incluída a proteína animal, mas também de produtos industrializados, de cuidados pessoais e de saúde, além de intensivo uso de transporte. Todos esses itens somados desembocam diretamente na elevação do consumo de energia. Por sua vez, a imensa revolução e a inclusão digital, apesar de apontarem para tecnologias cada vez mais eficientes no uso da energia, vem esses ganhos anulados pela ampliação também exponencial do acesso a aparelhos usados intensivamente na comunicação, no entretenimento, no trabalho, no fluxo maciço de dados, que sustentam todas essas aplicações digitais, que, além de elevada demanda energética, exigem alta qualidade e estabilidade da rede de distribuição. A citada mudança climática cedo nos onera com a incerteza e a insegurança hídrica, fazendo desmoronar, em poucos anos, mais de meio século de investimento em geração hidrelétrica centralizada e deixando aflorados não só os leitos de rios e represas, mas também a certeza de que o sistema elétrico brasileiro não estará mais sustentado pelas colunas da gestão de recursos hídricos. A demanda pelo suprimento energético, privado da facilidade do petróleo, em função de seu custo estratégico e ambiental, em dúvida quanto à reposição hídrica e à fragilidade pela difícil tarefa de garantir a segurança das grandes centrais hidrelétricas em eventuais cenários de guerra e ameaças terroristas, reforça o papel cada vez mais preponderante das fontes renováveis de energia e da descentralização da geração. É neste meio ambiente, é neste ambiente hostil pelas ameaças, mas férteis pelas oportunidades tecnológicas em que se vislumbram a associação das energias limpas e renováveis com a versatilidade do hidrogênio, há décadas cultuado como paraíso energético inalcançável, que inauguramos neste Parlamento as discussões sobre o hidrogênio verde. A impetuosidade do setor de energia solar fotovoltaico, literalmente conquistado seu lugar ao sol, aliado já conciliado, aliada ao já consolidado segmento de energia eólica e ambos fortalecidos pelas cada vez mais vigorosas alternativas de aproveitamento da biomassa e dos gases de sínteses como fontes energéticas seguras, compõem uma oportunidade de alcança jamais sonhada, pela sociedade humana, com o assílio basilar do hidrogênio verde, da sustentabilidade energética, dinâmica e contínua renovação tecnológica. Sem qualquer desprezo por outros tipos e cores de hidrogênio que, de imediato, permitem avanços na utilização do H2, pois é nessa molécula que se sustentam as possibilidades da inovação energética, faz-se urgente que, de mãos dadas, os setores públicos e privados estabeleçam as parcerias necessárias para a inclusão do Brasil, em especial Minas Gerais, nessas novas cadeias produtivas. Seja na produção de hidrogênio por meio de hidrólise ou reformadores, seja no seu uso para geração de energia elétrica, seja como meio de armazenamento ou equalização energética de sistemas não contínuos, seja como insumo substituto em processos industriais tradicionais, entre tantas outras oportunidades. Hoje, trazemos, em definitivo, os poderes públicos para atuarem como parceiros, facilitadores, fomentadores e partícipes da nova história energética que começamos a escrever. Medidas ambiciosas contra o aquecimento global. Este foi o apelo do Papa Francisco ontem, ao reunir no Vaticano 40 cientistas e representantes de religiões que representam 3 quartos da população mundial, quando cobrou ações urgentes na Conferência do Clima da ONU, COP26, no mês que vem, e respostas eficazes à crise ecológica e à crise moral, sem precedentes, que estamos vivendo. Com o mesmo objetivo, nós reunimos hoje, neste debate público, vamos ouvir os maiores e mais bem preparados especialistas em tecnologia, estratégica e energética, gestão privada de negócios e vontade política. Aproveitem todo o conteúdo que veremos ofertado neste evento. Muito obrigado. Senhoras e senhores, vamos ouvir agora o deputado Antônio Carlos Arantes, vice-presidente da Assembleia Legislativa de Minas Gerais, representando o presidente Agostinho Patrus. Pois não? Passar para frente o doutor Carlos. Pois não, deputado, dá a palavra depois. O doutor Carlos é do Ministério das Minas e Energia, ele já tem um voo programado, então gostaria que falasse... Perfeitamente, deputado, já foi comunicado. Vamos então dar a palavra agora ao senhor Carlos Alexandre Pires, diretor de Desenvolvimento Energético da Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Energético do Ministério das Minas e Energia. Que representa o nosso ministro Bento Albuquerque. Bom, boa tarde. Todos me ouvem? É uma honra e um prazer estar aqui na Assembleia Legislativa de Minas Gerais. Agradeço bastante o convite do nobre deputado Gil Pereira de estar aqui representando o ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque, e trazendo algumas informações sobre o hidrogênio no Brasil. Bom, como eu sou o primeiro a falar e como essa é uma casa do povo, tem gente de todo tipo, eu acho que é importante a gente fazer uma espécie de preâmbulo de por que o hidrogênio. O que é o hidrogênio? Por que nós, de uma hora para a outra, começamos a falar sobre hidrogênio? O hidrogênio, como muitos sabem, é o primeiro elemento da tabela periódica. É o elemento quase que originário do universo. 90% do universo é feito de hidrogênio. O hidrogênio é o combustível das estrelas e é a partir do hidrogênio, da fusão de hidrogênio, que todos os outros elementos químicos se formam dentro das estrelas. Como já foi dito por alguns cientistas, nós somos feitos de estrela. O carbono que se encontra em nosso corpo, o oxigênio, tudo, todos os elementos químicos são formados dentro das estrelas a partir da fusão do hidrogênio em outros elementos químicos. Dentro das estrelas, também 90% das reações são feitas a partir do hidrogênio. Bom, então o hidrogênio já é conhecido pelo homem há muito tempo. Na realidade, já desde o final do século XVIII, já se conhecia o hidrogênio e foi um cientista bastante conhecido, Antoine Lavoisier, que criou a célebre frase de que na natureza nada se perde, tudo se transforma, foi ele quem cunhou o nome de hidrogênio ao elemento químico número 1 da tabela periódica. E aí, a partir do hidrogênio, sendo conhecido já há bastante tempo, eu posso passar a minha apresentação? Sim. O próximo slide, por favor. Acho que travou. Mas o hidrogênio, então, ele já é conhecido pelo homem há bastante tempo. E aqui no Brasil não é diferente. Nós já temos uma longa história de pesquisa e desenvolvimento em cima do hidrogênio. O primeiro centro de excelência no Brasil foi a Unicamp de Campinas. foi criado em 1995, se não me engano, e já desde aquela época se estudava o hidrogênio no nosso país e algumas das empresas geradas a partir desse centro de excelência, inclusive hoje, são empresas conhecidas mundialmente como a Hytron, que foi criada a partir daquele centro de excelência. Mas, em 1995, nós tínhamos o primeiro centro de excelência. Em 2002, nós já tínhamos alguns estudos relacionados ao hidrogênio no Brasil. Já tínhamos, em 2005, um roadmap, uma trajetória, um guia sobre como seria a implementação da economia de hidrogênio no nosso país. De lá para cá, ou mais para recentemente, muita coisa aconteceu, mas, efetivamente, o hidrogênio só passou a fazer parte do nosso dia a dia, enquanto formuladores de políticas públicas, com um pouquinho mais de força a partir de meados do ano passado. Por que isso? Por que a gente tem que colocar isso num contexto histórico? Como foi muito bem dito pelo deputado Gil Pereira, o mundo hoje se enfrenta, se depara com uma crise energética e, mais especificamente, uma crise climática. Nós estamos no meio de um processo de aquecimento global e muitas medidas precisam ser feitas para que nós evitemos a catástrofe maior, que é o aquecimento em larga escala, a ponto de nós inviabilizarmos vida em algumas regiões da face da Terra, algumas ilhas que deixariam de existir, cidades litorâneas e por aí vai. E, diante disso, grande parte dos países, principalmente desenvolvidos, se uniram e começaram a formular programas e ações visando a mitigação dos efeitos das mudanças climáticas e se deram conta de que, ainda que todos os esforços fossem envidados, não seriam capazes de dar cabo desse enorme desafio. Ou seja, países como a Alemanha, países como países europeus, os Estados Unidos, a China, o Japão, começaram a fazer seus cálculos e vislumbraram de que, a despeito de todo o efeito, todo o esforço que eles fizessem, eles não conseguiriam dar cabo desse enorme desafio de mitigar as emissões de gases de efeito estufa e, por consequência, diminuir os efeitos das mudanças climáticas. E aí ressuscitaram um velho conhecido da ciência, que é o hidrogênio. O hidrogênio, além de ser um combustível, ele é muito mais do que isso, ele é um vetor energético. Por que um vetor energético? Porque, através do hidrogênio, a gente consegue transformar praticamente qualquer tipo de energia em outro mais nobre. E aí, por exemplo, existem diversas rotas de se conseguir o hidrogênio. A primeira, obviamente, é a extração do hidrogênio na própria natureza. Existem locais onde o hidrogênio é extraído do subsolo, da mesma forma como se extrai petróleo, como se extrai gás natural. Isso é um dos pontos que o Brasil, por exemplo, precisa conhecer mais a fundo para dar conta de extrair hidrogênio na forma natural. Mas existem outras rotas. Rotas que nós chamamos, são maneiras de se extrair hidrogênio, de se produzir o hidrogênio a partir de outras fontes. Existem rotas que se utilizam de combustíveis fósseis, são as rotas cinza, por exemplo, são rotas que produzem o hidrogênio a partir do petróleo, a partir do gás natural, a partir do carvão, combustíveis fósseis. Existem rotas chamadas verdes, verdes, que são rotas que se valem das fontes de energias renováveis para se conseguir o hidrogênio. E aí as diversas rotas vão recebendo suas cores, diferentes cores. Convencionou-se dizer que o hidrogênio verde é aquele conseguido a partir de fontes renováveis, como a solar e a eólica. E aí qual é o grande, digamos, pulo do gato que os países conseguiram vislumbrar da adoção do hidrogênio em larga escala na matriz energética mundial? Porque tanto a energia solar quanto a eólica são gratuitas e renováveis, gratuitas na operação, mas o sol é grátis e o vento é grátis. Mas existem grandes investimentos para se conseguir a extração dessa energia e transformação em outra energia. Mas, de qualquer forma, são energias renováveis que independem da oferta de combustíveis fósseis. Por consequência, é um enorme candidato, um excelente candidato a fazer o que nós denominamos de descarbonização da nossa matriz energética. O que nós vislumbramos ao final e ao cabo é de que a matriz energética mundial seja descarbonizada, ou seja, se deixe de utilizar o carbono como elemento essencial, que está predominante nos combustíveis fósseis, combustível fósseis nada mais é do que dinossauro digerido pela Terra ao longo de milhões e milhões de anos. Ou seja, carbono. O que nós temos no nosso corpo? E, por consequência, a geração de energia através de energia renovável, solar e eólica, transformadas em hidrogênio, proporcionam aqui outros setores que são intensivos em carbono ou intensivos em combustíveis fósseis, como a indústria, como a indústria petroquímica, como o transporte, principalmente, no Brasil, quase metade do nosso consumo de energia de combustíveis fósseis vem dos transportes. Então, esses setores que são de difícil descarbonização são candidatos excelentes a receberem investimentos para transformação a partir do uso do hidrogênio. Pode passar um slide, por favor? Bom, no ano passado, como eu mencionei, em meados do ano passado, o nosso ministro, Bento Albuquerque, trocou correspondências com a sua contraparte alemã, o senhor Gerd Müller, do Ministério BMZ da Alemanha, e nós tivemos nosso primeiro contato com a Estratégia Nacional do Hidrogênio da Alemanha. Próximo slide, por favor. Isso não é à toa. Ali nós enxergamos uma linha do tempo e podemos perceber que boa parte das estratégias nacionais de hidrogênio que foram lançadas no ano passado foram ali em meados de junho que se convencionou até de chamar do verão do hidrogênio no Hemisfério Norte. Muitas estratégias de hidrogênio foram lançadas, outras vieram logo a seguir, e hoje nós estamos nos debruçando sobre o que virá a ser a Estratégia Brasileira do Hidrogênio, mais precisamente o Programa Nacional do Hidrogênio. Próximo slide, por favor. Então, alguns históricos recentes dão conta de que, bom, já em dezembro nós publicávamos o Plano Nacional de Energia 2050, no qual um capítulo inteiro se dedicava ao hidrogênio como uma tecnologia disruptiva. em fevereiro, o Conselho Nacional de Política Energética já elencou, através de uma resolução, que o hidrogênio seria um dos temas mais pesquisados em P&D no Brasil. Em março, a EPE, a Empresa de Pesquisa Energética, publicava o seu primeiro documento lançando bases para a constituição de uma estratégia brasileira de hidrogênio. Já em abril, o mesmo CNPE, o Conselho Nacional de Política Energética, estabelecia que o Ministério de Minas e Energia, em parceria com o Ministério do Desenvolvimento Regional e o Ministério de Ciência e Tecnologia, iriam preparar as diretrizes do PNH2. E já em junho, em julho, nós publicamos essas diretrizes e hoje se encontram no site do Ministério de Minas e Energia. Próximo, por favor. Próximo slide, por favor. Pode passar esse slide. Bom, quando nós começamos a nos debruçar com mais intensidade na questão do hidrogênio, uma das primeiras atividades que nós fizemos, eu acho que eu vou até deixar para o Ansgar detalhar com um pouquinho mais de propriedade, afinal, foi a própria Câmara de Comércio Brasil-Alemanha quem empreendeu esse mapeamento do setor de hidrogênio no Brasil. mas o que nós podemos sintetizar desse mapeamento é de que hoje, no Brasil, não há uso energético do hidrogênio. O hidrogênio, como eu mencionei, ele é um vetor que ele se presta a muitas propriedades. Uma delas é a energética, é você transformar o hidrogênio em energia para alguma utilização no uso final. Mas hoje, no Brasil, nós não temos essa utilização. O que nós temos hoje é o hidrogênio sendo utilizado como matéria-prima para muitas indústrias. A indústria de alimentos, a margarina hidrogenada que nós conhecemos, leva hidrogênio. Na indústria do petróleo, muitos dos processos de refino do petróleo se utilizam de hidrogênio. Não é à toa que 95% do hidrogênio produzido hoje no Brasil provém da Petrobras. Passemos ao próximo slide, por favor. E o hidrogênio também tem uma função muito importante no agronegócio. É a partir do hidrogênio e mais precisamente da amônia, que é um derivado do hidrogênio, que nós conseguimos produzir fertilizantes. O Brasil hoje é uma potência indiscutível, uma potência mundial no agronegócio, mas ele importa cerca de 80% dos fertilizantes. e não só importa esse fertilizante, mas o fertilizante é basicamente amônia modificada. E aí, o que isso resulta? Uma balança comercial desfavorável em favor do lado externo, ou seja, precisamos levar divisas nacionais para fora do país por conta dessa balança desfavorável na importação de fertilizantes no nosso país. Então, isso por si só já coloca um cenário em que é interessante nós produzirmos hidrogênio em nosso país, primeiro porque existe uma demanda externa muito grande hoje. Como eu mencionei, os países, principalmente desenvolvidos, europeus e também de fora da Europa, mas se deram conta de que não conseguirão por si só produzir hidrogênio verde a ponto de serem capazes de proporcionar suas indústrias internas o suficiente para a utilização energética do hidrogênio. Então, por conta disso, eles precisam importar o hidrogênio. O hidrogênio também se presta nesse momento a esse papel de que se nós não conseguimos criar uma linha de transmissão para levar eletricidade, por exemplo, do Brasil até a Europa, isso é inviável, mas nós podemos produzir hidrogênio e levar de navio para países como Alemanha, França, Inglaterra ou quem quer que precise e necessite do hidrogênio para complementar a sua matriz energética e descarbonizar e descarbonizar as suas indústrias. Mas seria um raciocínio muito apequenado, digamos assim, nós pensarmos apenas no mercado externo. Nós temos um enorme manancial de possibilidades em que podemos se utilizar do hidrogênio para descarbonizar a nossa matriz energética também, apesar de que nós somos um dos países com a matriz energética mais limpa do mundo e quando a gente fala isso, é porque eu estou de máscara, não dá para ver, mas eu falo de boca cheia, porque o Brasil realmente é um dos países com a matriz energética mais limpa do planeta. A gente está falando de algo em torno de 85% da eletricidade no Brasil sendo renovável, enquanto a média mundial, ou principalmente a média dos países desenvolvidos está ali na faixa de 28%, 30% no máximo. Então, a gente pode dizer com muita segurança que nós somos três vezes mais renováveis do que muitos dos países desenvolvidos. Então, aí, por si só, a gente vê que a realidade brasileira de descarbonização é um tanto quanto diferente de uma realidade como a Alemanha, França, Inglaterra, Japão, Estados Unidos, que precisam muito mais desse hidrogênio verde do que nós. Então, aí nós temos conosco um diferencial competitivo. Temos solar, temos eólica, temos bons portos, temos uma economia que é capaz de absorver a produção de hidrogênio. Então, por que não? Por que não entrarmos nesse negócio em nível global e transformar o Brasil numa grande potência de produção e consumo de hidrogênio? Próximo slide, por favor. eu já falei sobre a resolução CNPE que coloca a necessidade das diretrizes. Próximo. Mais um. E aí nós chegamos finalmente no documento que foi publicado pelo Ministério de Minas e Energia em julho deste ano, que é o documento das diretrizes do Programa Nacional de Hidrogênio. Por que vem a ser esse programa? Bom, como eu mencionei, ele é um documento das estratégias nacionais de como nós vamos abordar a questão do hidrogênio nos próximos anos, visando a tornar o Brasil uma potência mundial nessa tecnologia e na produção de hidrogênio. Ele é baseado em três pilares de políticas públicas, tecnologia e mercado, formando uma tríplice hélice, conjugando as políticas públicas, o mercado privado e a academia e ele se subdivide em seis eixos principais. O primeiro eixo é um eixo tecnológico, o segundo de capacitação de recursos humanos, o terceiro, estou sem óculos aqui, mas de planejamento energético, o quarto eixo de arcabouço legal e regulatório, o quinto eixo competitividade e o sexto eixo de cooperação internacional. Agora, vou destrinchar cada um deles e citar alguns dos exemplos das diretrizes que nós colocamos dentro desse documento. Próximo slide, por favor. Mais um. Bom, aqui é o primeiro eixo. Esse primeiro eixo de fortalecimento das bases científicas e tecnológicas, nós podemos encontrar como um dos elementos principais o mapeamento das competências e para que a gente coloque o país nesse jogo. Como é que nós vamos colocar o Brasil nesse enorme jogo mundial que é a produção e consumo de hidrogênio? Quais são os nossos expertises, quais são os nossos diferenciais competitivos e o que nós precisamos desenvolver internamente ou importar no que for necessário para transformar o Brasil numa enorme potência mundial? E para isso nós temos que promover a interação entre o governo, a academia e a indústria, como eu mencionei na Tríplice e Hélice. Próximo. O eixo 2, que diz respeito à capacitação de recursos humanos, antes de qualquer coisa nós precisamos capacitar tanto o nosso setor privado quanto o setor público. Para quem vai trabalhar na ponta, na indústria, como também quem vai formular políticas públicas no setor público e nas três esferas do Executivo Federal, Estadual e Municipal. Próximo. O terceiro eixo de planejamento energético, basicamente, o que nós precisamos é inserir o hidrogênio no planejamento de longo prazo do nosso país. Quando eu mencionei que o PNE 2050 já trazia um capítulo voltado ao hidrogênio, precisamos também incorporar no documento do planejamento de curto prazo, planejamento decenal, que é representado no nosso país pelo PDE, que é o Plano de Expansão da Energia Elétrica do Brasil. Próximo slide. O arcabouço legal e regulatório é necessário por quê? Porque nós, em primeira instância, já temos o mercado de hidrogênio. O hidrogênio, ele não é uma novidade, como eu coloquei para os senhores. Tanto é que 95% do hidrogênio produzido no Brasil vem da Petrobras. Então, já tem um arcabouço, já existe um arcabouço para transporte e armazenamento de hidrogênio. Isso aí é fato. O que nós precisamos é adaptar aquilo que for necessário para o advento do hidrogênio verde, porque a escala deve ser muito maior, a quantidade de moléculas transportadas e armazenadas vai ser num outro patamar, numa outra ordem de grandeza. Então, é preciso adaptar naquilo que for necessário o nosso arcabouço legal e regulatório, até para que quem venha fazer investimentos, como já tem acontecido em alguns locais, no Ceará, no Rio de Janeiro, e temos bastante convicção de que isso ocorrerá também aqui em Minas Gerais, precise fazê-lo com uma segurança de que esse investimento será pago, vai retornar para o investidor. E para que isso aconteça, há a necessidade de uma segurança no arcabouço legal e regulatório em nosso país. Próximo, por favor. O quinto eixo, que diz respeito ao crescimento do mercado de competitividade, ele chove um pouco no molhado daquilo que já foi mencionado, de inserir o país no enorme jogo que está sendo jogado em nível global, colocando o Brasil na cadeia de valor do hidrogênio em nível global. E, principalmente, levando em consideração aquilo que nós entendemos que vai acontecer de forma inevitável, estamos aí às vésperas da COP26, em algum momento a economia global vai se deparar com a precificação do carbono. Ou seja, nós vamos ter o carbono precificado, então, isso tende a colocar um diferencial a favor das energias renováveis em detrimento ao uso dos combustíveis fósseis. Sexto eixo, por favor. Próximo slide. E, por último, cooperação internacional. Já que esse jogo é jogado no mundo inteiro, é em nível global, precisamos de apoio de cooperações internacionais, como já temos tido lá no Ministério de Minas e Energia, cooperação com o Reino Unido, com a Alemanha, com a Dinamarca, com o Chile, com o intuito de nós trocarmos ideias, percepções e, eventualmente, até estabelecer parcerias comerciais para que essa troca se dê de maneira a fazer com que o hidrogênio ganhe força e escala em nível global. Acho que esse era o último slide, acho que tem mais um. Esse daí fala apenas da governança e da necessidade, principalmente quando nos deparamos com o fato de que, por ser um vetor energético, o hidrogênio perpassa, aliás, qualquer tipo de energético, qualquer energia, ele perpassa por uma enormidade de áreas. Por quê? Porque tudo na vida é energético. A gente come para transformar esse alimento em energia para o nosso trabalho. Qualquer produção industrial precisa de energia para produzir. Então, com o hidrogênio não é diferente. Todas as políticas que, de uma forma ou de outra, interagirem com o Programa Nacional de Hidrogênio precisam ser ouvidas para que não haja paradoxos ou dissonâncias entre essas políticas. E ali, na direita, nós podemos, na coluna azul, a grande quantidade de políticas que são hoje tocadas pelo Executivo Federal e que precisam conversar de alguma forma com o Programa Nacional de Hidrogênio. Próximo slide. Eu acho que aí sim é o último. Eu agradeço a oportunidade e me coloco à disposição, peço mil desculpas que eu preciso ir ao aeroporto para pegar o meu voo, mas eu me coloco à disposição para qualquer pergunta, pode encaminhar para o meu e-mail, eu terei muito prazer em responder e participar desse debate de forma mais extensiva após a reunião de hoje. Muito obrigado a todos. Quero agradecer ao doutor Carlos Alexandre Príncipe Pires, parabenizar já por esses avanços aí e levo nosso abraço ao nosso ministro Bento, que já tinha uma agenda, eu estive lá pessoalmente por duas vezes com o ministro Bento e ele falou que ia trazer, ia enviar o melhor especialista que ele tinha no Ministério, que é o doutor Carlos Alexandre, que é diretor do Desenvolvimento Energético da Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento do Ministério de Minas e Energia. Muito obrigado, vamos precisar muito da ajuda do senhor, é uma coisa que, é uma tecnologia que está iniciando agora, mas há 10 anos atrás, quando a gente falava de energia solar, a gente faltava apanhar aqui em Minas Gerais. E hoje, essa é a realidade, Minas Gerais hoje tem 20% de tudo que é de micro e minigeração, as plantas solares, as maiores do mundo, já tem, estão em construção no Norte de Minas, o ministro Bento esteve lá na cidade de Genaúva com o presidente da CEMIG, então, nós queremos agradecer e pedir sempre a parceria. Graças a Deus, nós temos aqui essa empresa que é a CEMIG, que é realmente vários talentos saíram daqui para o Brasil, está aqui o nosso presidente, o presidente Zé da Costa foi diretor e presidente da CEMIG, presidente da Eletrobras, então, igual a ele, temos aí centenas e essa parceria com o Ministério de Minas e Energia, com o governo do Estado, é muito importante para a gente. Muito obrigado, o senhor já tinha falado que realmente já tem um compromisso em Brasília, muito obrigado, e depois nós vamos mandar os questionamentos que foram feitos aqui nessa reunião. Muito obrigado, boa viagem, senhor doutor Carlos. Muito bem, senhoras e senhores, nós teremos agora, então, a participação do senhor José da Costa Carvalho Neto, sócio-diretor da D3 Energias Renováveis, Estado da Arte, Descrição das Tecnologias, Usos e Fontes, Perspectivas de Cursos de Produção, Preço de Mercado, Quadro Geral no Mundo e no Brasil. Senhor José da Costa, o senhor tem 30 minutos para a sua exposição, pois não, Gil? Só para deixar registrado aqui para o doutor Carlos Alexandre, eu estive com o ministro lá na cidade de Genaúba, juntamente com o presidente da CEMIG, doutor Reinaldo, com o presidente da Taísa, doutor André, e lá eu solicitei que fosse criado um programa para que o Ministério das Minas e Energia, junto com a CEMIG, pudesse, são mais de 3 mil postos artesanos perfurados só aqui no Norte, Minas e Minas Gerais, e não são equipados, porque a CEMIG não está levando a energia lá. Então, pedi para placas de energia solar, e o ministro nos comprometeu, inclusive, o próprio ministro criou o programa, ele verbalizou, vai ser o programa de energia, de fontes, de energia solar para gerar água, ou seja, as placas de energia solar, e aí a CEMIG colocou à disposição para essa parceria. Já estive com o ministro duas vezes lá no Ministério, depois disso, e também com o doutor Paulo César, que é o sub, que é o secretário, também, de planejamento, e também com o doutor André da Taísa, que colocou à disposição para aportar recursos. Então, estou entregando ao senhor aqui, por isso que eu leve lá, e estou pedindo agilidade, que nós estamos passando cedo lá no Norte de Minas, no dia que te ouvem. Pois não, agora, doutor... Muito obrigado. Eu vou convidar, então, para compor a nossa mesa, o senhor Ronaldo Alexandre Barquete, diretor de atração de investimentos do Instituto de Desenvolvimento Integrado de Minas Gerais, representando o senhor João Paulo Braga Santos, presidente do INDI. Por favor. Vamos, então, à apresentação. Vamos, por favor. Não, tem erro. Vamos, por favor. Eu queria, em primeiro lugar, agradecer o deputado Gil Pereira por esse honroso convite de participar dessa reunião tão importante para o Brasil, tão importante para Minas Gerais. saudar aqui os meus companheiros de mesa do governo do estado de Minas Gerais, os companheiros da CEMIG, de outros estados aqui presentes, meus amigos que estão presentes aqui nesse encontro, o público também que nos segue online. o objetivo aqui dessa minha apresentação que foi me dado ali era fazer um pouco de uma introdução o estado da arte, a descrição das tecnologias, usos e fontes, perspectivas de custo, produção, preço de mercado, quadro geral do mundo. E esse quadro geral do mundo muito, eu penso que o deputado Gil Pereira me convidou mais pela minha participação no Conselho Mundial de Energia, onde eu tive a honra de ser diretor e depois eles me otorgaram esse título de diretor honorário. e aliás está aqui presente o próximo presidente da sessão brasileira do Conselho Mundial de Energia, nosso amigo Nelson Leite, um conselho então que reúne mais de 100 países do mundo, mas que representa mais de 90% do uso e geração de energia. Vou passar à próxima. Nós vamos seguir esse índice, primeiro então fazer uma contextualização do aspecto, como é que se coloca essa questão do clima, a importância da gente resolver esse problema e quais são as saídas que nós temos. Uma dessas saídas, o hidrogênio. Então, essa conceituação, o que é o hidrogênio, como ele pode ser, como ele é usado hoje, como que ele é produzido, quais as novas aplicações, quais são as vantagens e desafios que nós temos e como é que é a evolução dos custos e preços de mercado. Em seguida, a evolução da produção do hidrogênio e a consequência redução de emissões e, finalmente, a importância desse tema para Minas Gerais. pode passar para a próxima. Essa figura aí, nós estamos mostrando a emissão mundial de CO2 relacionada à energia. A emissão total de CO2 deve estar na ordem de uns 60 bilhões de toneladas por ano. 34 bilhões são emitidas originárias do setor de energia. É muito elevado. Desses 34 bilhões de toneladas, a maior parte é a produção de eletricidade e calor, 13,5 bilhões. Em seguida, na indústria, depois no transporte, nas edificações, então, são as instalações residenciais e comerciais. E outras aplicações são diversas que chegam mais ou menos a 2 bilhões de toneladas. Bom, nós todos estão vendo o que está acontecendo. O clima está mudando. Lugar que não chovia, chove demais. Lugar que você não passava de navio porque era gelo puro hoje e já não existe isso mais. Nós temos cada vez mais secas, cada vez mais enchentes, em locais diferentes. A nossa própria energia garantida nas nossas usinas hidrelétricas, nós já não temos mais certeza sobre ela. A tem acontecido nos últimos anos. Os registros históricos, eles não mais, de vazão, eu digo, eles não mais dão base para a previsão futura. Quando eu estava na Eletrobras, nós fizemos uma análise. Nós fizemos uma análise sobre o aspecto histórico, a comparação histórica da vazão, por exemplo, do Rio São Francisco, do passado, dos últimos 70 anos, em comparação com os 80 anos passados com os 15 anos mais presentes. Parece que são eventos de coisas diferentes. Ou seja, a gente olhar pelo retrovisor, a gente não enxerga a estrada que tem pela frente. Isso tudo, nós temos que debitar ou grande parte disso, pelo menos, a esse problema. Então, eu acho que hoje todo mundo, quase 99% da população mundial, considera esse assunto prioritário. Mas como que nós vamos limpar essa matriz? Como é que nós vamos reduzir essas emissões? Bom, primeira boa notícia, energias renováveis que eram, que no começo eram muito caras, eu lembro quando a Eletrobras, Soltou o programa com apoio do governo como órgão do governo federal, do Proinfa com geração eólica, PCH, biomassa, a eólica era um valor que hoje deve estar aí trazendo aquele valor daquela época para hoje, atualizando a moeda, está quanto aí? 600 reais, 700 reais o megawatt-hora. Hoje nós já temos leilões aí em que esse preço foi inferior a 100 reais o megawatt-hora. isso foi lançado em 2002 para agora. Então, é uma redução de custo, mas uma coisa assim, muito grande. A solar, então, nem se fala. A redução de custo da solar é uma coisa tremenda. Então, a primeira coisa que tem é o seguinte, vamos eletrificar a matriz energética. A eletricidade que hoje é responsável na matriz total por menos de 20%, ela vai ser até 2050 responsável por quase 50%. Com isso, nós vamos, o transporte grande parte vai ser com carros elétricos. Mas aí surge um problema sério, que a energia eólica, a energia solar são volátil, são intermitentes. Eu uma vez encontrei aqui com o Carlos Augusto Brandão, presidente da Associação Brasileira de Armazenamento de Energia, eu tinha muito tempo que eu não encontrava com ele, falei, o que você está me... Ele falou, olha, eu vou criar uma associação de armazenamento de energia. Falei, pô, mas por quê? Ele falou, olha, com a quantidade de energia eólica, solar que vai ter, nós vamos precisar necessariamente ter alguma coisa de armazenar energia para usar nos momentos em que, infelizmente, você não armazena o vento nem o sol na forma de energia elétrica, então nós vamos precisar de ter essa parte de armazenamento. E esse aspecto do hidrogênio, ele não deixa de ter, nós vamos mostrar um componente importante para o armazenamento de energia. Mas mesmo assim, fazendo essas contas todas, você vai resolver assim, mas como é que eu vou ter o combustível para o avião? Como é que eu vou ter o combustível para o navio? como é que eu vou ter o combustível lá para aquelas aplicações de aquecimento onde qualquer processo elétrico não é tão oportuno ou tão apropriado como é o uso de combustíveis fósseis? Bom, aí surgiu a possibilidade da gente usar o hidrogênio. você produziu o hidrogênio, hoje já é produzido, o Brasil deve produzir aí, foi comentado aí pelo representante do Ministério de Minas e Energia, talvez aí umas 100 milhões de toneladas, mas em processos não energéticos, em processos como você usando o hidrogênio como matéria-prima. E você aproveitar o hidrogênio dali, você está tirando o hidrogênio de uma fonte suja. Então, você não vai resolver esse problema também. você obter o hidrogênio por eletrólise, por exemplo, da água, não é um processo complicado. O problema é que você gasta muita energia para fazer, para obter o hidrogênio com esse processo de eletrólise. Mas é aí que vem, mas a energia dessas fontes renováveis está ficando tão barata que então começa a poder viabilizar o hidrogênio a partir de fontes limpas para criar o tal hidrogênio verde. Então, vamos passar para a próxima. Feito essa contextualização, o que que é o hidrogênio? Já foi comentado, é um um átomo que é o primeiro da, o primeiro elemento mais leve, mais abundante da atmosfera, normalmente nunca está sozinho. E ele tem uma característica muito interessante, um quilo de hidrogênio tem um poder calorífico três vezes superior ao do gás natural. um quilo de hidrogênio equivale a três quilos de gás natural. Bom, então ele pode ser usado na combustão direta e pode ser usado como célula combustível que é uma célula eletroquímica que converte a energia química do hidrogênio em oxigênio e eletricidade. Eu posso aqui dizer que o meu amigo Ailton Ricaldoni está aí quase já nas suas usinas híbridas solar e eólica criando oportunidade de produzir esse hidrogênio verde no norte de Minas Gerais. Bom, continuando, como que nós podemos produzir? A próxima, por favor. O hidrogênio ele é inodoro, ele é transparente, ele é... Mas criar aí uma simbologia agora de dar corpo hidrogênio. hidrogênio não tem cor, não. Mas tem cor preta, tem cinza, lilás, tem... Tudo contente. Mas aqui vamos resumir em três. É o tal do hidrogênio cinza que é produzido através de alguma matéria-prima, alguma substância, alguma molécula que é, vamos dizer, que é cheia de carbono. carbono. Então, quando você extrai o hidrogênio dele, ele é intensivo em CO2, ele tem até um baixo custo relativamente e uma baixa aceitação social, porque você vai produzir o hidrogênio de alguma coisa que já é cheia de carbono. depois você tem o hidrogênio azul, que é o mesmo processo anterior, porém, você captura o carbono que existe ali, mas alguma coisa escapa. Então, ele tem um baixo CO2, não é zero, deve ser que fica 25% de resíduo, é caro, não tão caro como hoje ainda é o verde, e uma aceitação social média. E, finalmente, nós temos o hidrogênio dito verde, onde nós vamos obter o hidrogênio a partir da eletrólise da água ou do álcool, alguma coisa assim que você produza, ou até amônia, quando a amônia é produzida através de fontes limpas. Então, o que nós queremos é isso, é aquela cor ali que nós colocamos na nossa transparência e que é o objeto aqui desse encontro, é o hidrogênio verde. Está certo? Bom, quais são o próximo favor? Quais seriam, então, as próximas aplicações para esse hidrogênio verde? O primeiro é aquilo que o Carlos Augusto sempre comenta, é o armazenamento de energia. É uma possibilidade grande de você, então, o excesso de produção numa usina eólica e solar híbrida, fonte limpa, barata, você com a eletrólise produzir o hidrogênio para ele gerar a própria energia que depois você necessita nos momentos em que você não tem a luz do sol ou não tem a força dos ventos. Gerando ele cidade especificamente, no futuro, há uma possibilidade de substituir o gás natural por hidrogênio. Mas a maior participação seria na mobilidade, porque ele seria muito oportuno para aviação, para a parte de navios e mesmo de caminhões e a parte de carros. Tem gente que na parte de carro de passeio acha que a aplicação com bateria ela ganharia do hidrogênio. na indústria e no na geração de calor. Seriam as próximas aplicações. Só é porque ontem eu vi falando que um não sei se aquilo como é que fala um um caminhão de 30 toneladas anda 180 quilômetros. Não, esse nós vamos comentar aqui como que a autonomia é muito grande. Esse é um dos grandes aspectos que tem. Bom, tem uma figura interessante que eu vi foi até numa apresentação do pessoal do Ceará mas é extraído de uma aqui a próxima apresentação a próxima e essa figura se não me engano foi é uma estratégia que estão usando no Chile está no programa nacional do Chile lá mas eu vi num trabalho do nosso companheiro lá do Ceará. então começando ali da ponta da esquerda em cima nós temos lá uma série de usinas de representação de usinas solares seja ela por fotovoltaica ou por armazenamento eólicas biomassa etc. Energia elétrica limpa em que você transforma através da eletrólise você produz o hidrogênio naturalmente que o eletrólise pode ser da água ou outro componente outra molécula limpa eu tendo o hidrogênio verde eu volto para alimentar minhas turbinas motores cela combustível para o meu armazenamento de energia que eu comentei bom aí vem embaixo aquela figura onde eu vou alimentar os transportes seja com combustível seja com o celo combustível eu teria ali qualquer tipo de veículo seja avião seja navio seja caminhão seja qualquer tipo de frota seria então possível esse hidrogênio verde também seria útil na produção de calor e frio nas outras indústrias em substituição até o coque na produção do aço para a indústria química em vez de você ter como foi dito aqui o fertilizante produzido por uma componentes com carbono você teria produzido por esse hidrogênio verde produz então a amônia e o fertilizante verde para a agricultura totalmente totalmente limpo e na indústria petroquímica também então vocês veem que é uma é uma possibilidade imensa que nós temos então o casarante que é produtor de café ficou muito alegre tá certo bom mas continuando eu não quero dizer aqui então que é tudo fácil está tudo resolvido não é nós temos diversas vantagens próxima por favor nós temos diversas vantagens é a recarga quase que pode ser normal no caso aí de mobilidade de veículos nós temos muito mais autonomia aqueles não que você tem está perfeito o armazenamento sazonal não só armazenamento a bateria que é um armazenamento mais de curto prazo no longo prazo nós podemos substituir o gás natural nós podemos substituir o hidrogênio cinza por o verde e o desenvolvimento dessas novas aplicações aquilo é um cluster esse cluster o deputado Gil Pereira já 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 tem ele em mente vai desde a universidade o discurso dele comenta isso a criação de indústrias aqui todo então o processo do upstream até o downstream teve uma vez que eu comentei com ele falei eu sei que nós vamos ter oportunidade de exportar energia ele olhou pra mim e falou exportar é bom mas se a gente usar energia aqui era melhor ainda é claro mas se sobrar um pouquinho pode exportar também né deputado gera divisa é bom agora os desafios o custo é muito elevado o custo de produção do hidrogênio verde ele ainda hoje você está produzindo aí por um dólar e meio o do hidrogênio cinza o hidrogênio verde deve estar mais ou menos aí numa média de três e meio mas esse valor vai cair a eletrólis cada vez vai ser vai ser melhor o custo da energia está cada vez menor então nós vamos mostrar algumas projeções onde isso aí pode realmente acontecer a infraestrutura ainda é indisponível muitas vezes você fala assim mas eu vou poder usar o hidrogênio os mesmos gasodutos do transporte o gás natural tem que ter um certo cuidado hoje você já mistura até 7% em poder calorífico mas mais do que isso você pode ter problema pelas características do hidrogênio nós vamos ter que desenvolver novas tecnologias isso é necessário principalmente de adaptação das instalações existentes dos equipamentos para essa nova forma de atuação e é muito importante esse apoio governamental bom no próximo então nós estamos ali mostrando aí essa evolução dos custos então vocês veem que hoje você tem coisa tem caso ali que você está é numa faixa de de 3,5 a 7 dólares por quilo de de hidrogênio e mais pra frente aí nós vamos atingir nós devemos atingir ali é é em torno de um podemos atingir em torno de um em países em que é é tenha essa energia renovável mais barata e eu vi também uma tabela interessante a próxima aí por favor esse próximo de um quando chega lá em 2050 2040 por ali o Brasil já estava produzindo isso aí a 0,6 0,7 e aí nessa circunstância o hidrogênio fica muito competitivo com qualquer fonte sem contar o benefício climático que ele tem que isso é impagável tem gente que diz que a gente devia ter um esse valor de mercado do CO2 que você deixa de emitir ele devia estar custando aí de 50 a 100 dólares a tonelada que você deixa de emitir só isso paga qualquer coisa bom a próxima por favor dentro desse quadro essa também é uma projeção do Conselho Mundial de Energia para você ter um aumento de temperatura com menos de 1,8 graus centígrados você precisaria de ter em 2050 600 milhões de toneladas de hidrogênio isso equivale a uma energia de 25.500 terowatt-hora você tem uma ideia o Brasil a energia que ele hoje consome é 500 terowatt-hora você tem uma ideia do que isso aí significa bom se isso acontecer nós vamos atingir 2050 a próxima por favor sair daquela 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 aquela emissão dos 34 bilhões de toneladas para 0 bilhões de toneladas alguma parte ainda continua tendo ainda uma emissão mas você vai ter algumas com emissão negativa e isso é possível você emite o CO2 que você captura é maior do que você emite então no cômputo geral se seguir aquela tabela que eu mostrei antes nós poderíamos chegar no mundo com uma uma emissão de CO2 zero e isso significaria que nós teríamos atendido essa 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 meta das Nações Unidas que é atingir uma temperatura de uma sobrelevação sobre o período pré-industrial em torno de 1,5 a 1,8 graus centígrados de elevação de temperatura o que não causaria tanto transtorno como tem hoje finalmente só para terminar é a gente pode resumir isso aí o mundo todo está preocupado de estar com emissões zero para a gente obter isso aí um dos caminhos é o hidrogênio mas como produzir isso aí com energia renovável barata isso é uma grande oportunidade para o Brasil e para Minas Gerais muito obrigado Obrigado ao nosso professor Zé da Costa eu aprendi muito aqui eu acho que essa geração e as próximas gerações tem muito que agradecer o senhor por essa essa aula aqui hoje e logicamente está aqui o governo federal o governo do estado representados a gente tem que dar celeridade volto a falar a fala do Papa ontem foi muito importante eu acho que as nações ricas tem obrigação de investir no hidrogênio verde muito obrigado nós registramos e agradecemos a participação o deputado Betinho Pinto Coelho o deputado Tito Torres também o senhor Marcelo Viana secretário executivo da Associação Brasileira de Energia de Resíduos e Hidrogênio Ailton Ricaldoni Lobo diretor institucional da Clamper José Ciro Motto diretor do Conselho Empresarial da Indústria e Energia e também da Associação Comercial e Empresarial de Minas Gerais Alexandre Bueno vice-presidente da Associação Brasileira de Armazenamento e Qualidade e Energia ABAC Cirus Pitanga Monadjeme André Hipólito Carvalho senhor Romero Ferreira da CEI Energética Bruno Mainardi de Moraes também da CEI Rogério Zamperoni também da CEI Energética Nelson Fonseca Leite do Conselho Mundial de Energia Hélio de Alvarenga Carvalho Filho da RSS Energia Diego Pessoa Santos da Agência da Regional Metropolitana de BH Larissa Assunção Oliveira Santos da Fundação Estadual do Meio Ambiente FEAM senhoras e senhores no nosso debate dentro dessa mesa passamos agora a palavra para Andréa Sfelder diretor da Siemens Energy Brasil unidade de negócios da Siemens Energy New Energy Business na região América Latina fala sobre pesquisa e fomento tecnológico boa tarde André Sfelder boa tarde boa tarde boa tarde espero que funcione bem o áudio perfeitamente e sobretudo boa tarde também ao deputado Gil Pereira a quem em seu nome cumprimento todas as outras autoridades presentes boa tarde colegas panelistas e boa tarde a todos e a todas gostaria muito de agradecer a Assembleia Legislativa o convite da exposição de hoje estou representando a organização da Siemens Energy aqui em Brasil eu tenho a base em São Paulo por isso agradeço a possibilidade de participar de maneira virtual gostaria de compartilhar a visão da Siemens Energy e a ideia da minha exposição aos próximos 10 minutos e falar um pouco porque a Siemens Energy acha que o Brasil é um país com condições excelentes para contribuir na descarbonização das energias como o uso do hidrogênio verde e em especial o estado de Minas Gerais tem um potencial enorme para ter um sucesso em esta nova aplicação desta nova tecnologia acho que aqui tenho um problema em compartilhar os slides então talvez vou resumir isso em palavras aqui mais bem quero destacar que a Siemens Energy começou faz 10 anos atrás com investigação e desenvolvimento da uma tecnologia de eletrodezadores SPEM e exatamente a tecnologia que vocês podem ver na tela detrás e a tecnologia que permite a conversão da eletricidade renovável em moléculas de hidrogênio exatamente o que já ouvimos falar nessas exposições é a ruta que permite aprovechar a energia eólica a energia fotovoltaica e convertir essa eletricidade em outra forma de energia nas moléculas de hidrogênio e sempre quando podemos usar moléculas de hidrogênio verde diretamente é uma boa coisa exemplo na mobilidade em usar em buses ou caminhões com celda de combustível e fazer uma recombinação de hidrogênio para girar eletricidade a borde destes caminhões e buses mas a característica da molécula de hidrogênio verde é muito poderosa também para fazer sínteses de hidrocarbonatos fazer sínteses talvez de amônia e usar estas moléculas nas indústrias que vimos hoje química petroquímica produção de fertilizantes e em base de toda a nova energia do futuro depende do crescimento e da disponibilidade das energias renováveis então totalmente concordo totalmente que o crescimento da energia de hidrogênio verde vai dar mal com um aumento massivo da base instalada das energias renováveis hoje o estado minas gerais tem muitas boas condições da energia geração fotovoltaica acho que é uma fortaleza contar com esta base com a regulação que permite um aumento receber investimento do crescimento das energias renováveis de novo porque vai ser a energia primária a alimentar fornecer os eletrões na cadeia do hidrogênio verde e logo como vimos se pode pensar na integração deste flujo de hidrogênio verde nas indústrias domésticas nas indústrias presentes minas gerais claro que por exemplo processos produtivos também na mineria as atividades mineras e também o sínteses de combustíveis líquidos que sejam fáciles de transportar ao exterior para ajudar deste minas gerais descarbonizar indústrias domésticas e outros estados do Brasil e lógico pensar em uma exportação de energias descarbonizadas ásia regiões na União Europeia talvez em Japão e Estados Unidos que precisam importar a energia eólica a energia fotovoltaica em forma de moléculas de hidrogênio para abastecer suas indústrias e poder dar cumprimento com as metas de descarbonização que existem na Alemanha e em outras regiões também eu acho que esta iniciativa as atividades de minas gerais estão perfeitamente em um bom tempo agora é o momento de fazer este esforço público privado para estruturar os projetos da geração de hidrogênio verde porque o mercado de demanda se está formando isso quero mostrar só em dois exemplos por um lado em Alemanha já existe uma legislação que falaram o 2% da querosina que se vai usar na Alemanha no ano 2030 o 2% desta querosina tem que ser querosina verde e querosina em base do hidrogênio verde isso já é uma quantidade significativa e também além disso todo o setor de transporte na União Europeia vai precisar importar energias descarbonizadas através combustíveis líquidos em base do hidrogênio verde para alcançar chegar a estas metas de descarbonização e de novo como Zimans Energy estamos com muita presença aqui no Brasil para acompanhar nossos parceiros à sociedade neste caminho de introduzir estas novas tecnologias como vemos detrás na tela este eletrolizador não só na conversão de elétrons a moléculas de hidrogênio mas também contamos em Zimans Energy com as tecnologias de integrar uma planta não só de produção de hidrogênio mas também produção de gasolina verde de amônia e assim complementar uma cadeia técnica que permite usar as vantagens de avanço desta tecnologia para os fines de nossa sociedade num caminho de mais sostenibilidade e descarbonização assim que de novo estamos muito comprometidos com o desenvolvimento de projetos em Minas Gerais e ficamos com o time da Zimans Energy à disposição de novo muito obrigado pelo convite e desejo uma boa continuação deste evento importante hoje muito obrigado eu que agradeço doutor Andrés pelas explicações Alemanha sempre lidera no mundo a questão das energias inováveis tem ido em Munique todos os anos na feira intersolar de energia solar inovável fotovoltaica então a participação da Alemanha é muito importante está aqui os representantes de novo de Minas Gerais da Secretaria de Desenvolvimento Econômico do INDI da nossa CEMIG e sempre vamos precisar dessa parceria mais próxima para que a gente possa em vez de 2050 quem sabe doutor Zé da Costa 2040 com essa eu acho que com essa crise energética do mundo todo e também a fala do Papa ontem eu acho que isso vai mexer e vai possibilitar da celeridade e logicamente a Alemanha sempre foi líder na Europa e no mundo na questão de energias inováveis então a parceria da Alemanha é muito importante e essa é a primeira das audiências públicas que nós estamos fazendo outras virão e vamos precisar assim da fala e da inteligência do senhor muito obrigado pela presença honrosa e vamos dar continuidade ao nosso trabalho por favor não só muito obrigado muito obrigado André Eisfeld senhoras e senhores nós teremos agora a participação de Igles Serafim especialista em energias renováveis sessão comercial da embaixada dos Estados Unidos vai falar sobre experiência de sucesso com hidrogênio verde nos Estados Unidos boa tarde Igles Serafim boa tarde boa tarde a todos eu tenho uma apresentação de powerpoint não sei se pode ser colocada na tela vamos providenciar a apresentação tá ótimo enquanto isso já aproveitando deixa eu me apresentar melhor nós somos do departamento de comércio dos Estados Unidos está aparecendo agora eu acho não consigo acompanhar mas o nosso objetivo é identificar áreas de colaboração entre Brasil e Estados Unidos principalmente na área comercial então identificar empresas americanas que podem ter interesse em fazer negócios aqui no Brasil e identificar oportunidades no Brasil para essas empresas então esse é o foco da nossa atuação próximo por favor esses são os escritórios que nós temos nós temos escritórios nos Estados Unidos eles são chamados centros de apoio às exportações temos mais de 100 escritórios nos Estados Unidos e também tem mais de 80 países no mundo e esses escritórios ao redor do mundo eles ficam embaixadas e consulados nos países que eles estão então no caso do Brasil e aí já está no próximo a gente tem aqui a próxima obrigada a gente tem escritórios em todos os consulados então Recife Regioneiro São Paulo a gente tem um escritório em Belo Horizonte também um escritório principalmente na área comercial e a nossa sede que fica na embaixada em Brasil próximo aqui já foi comentado antes mas eu só gostaria de aproveitar para abordar isso daqui que mostra acho que muito clara de uma forma simples a gente eu não sou engenheira então já deixar claro ser economista então o foco da minha apresentação realmente é nas oportunidades comerciais mas isso para mim facilitou bastante que mostra todo o processo da evolução da cadeia do hidrogênio verde que é importante a gente às vezes foca muito na produção mas ela é toda uma cadeia então a partir das energias renováveis que geram eletricidade a gente faz a quebra da molécula da água e você gera o hidrogênio hidrogênio pode ser sem nenhuma outra transformação seguir na cadeia e através de transporte seja por navio ônibus ou até dutos os pipelines ele pode ter o usuário final que é tanto a indústria quanto na parte de transporte quanto na aquecimento principalmente nos países mais frios e na parte de geração de energia a partir do momento que você utiliza faz um processo de transformação você pode transferir no combustível sintético ou na própria amônia verde então é um subproduto desse processo então se torna uma coisa bastante interessante nessa lista que a gente tem aqui o que a gente tem visto hoje é o setor de geração de energia bastante mais desenvolvido o foco pelo menos nos Estados Unidos dos projetos que a gente tem visto é mais na área de geração de energia e aquecimento também com a parte do transporte através do gás natural alguma coisa já se olhando na parte da indústria e acredita-se principalmente a partir do momento que a gente consegue uma economia de escala para o hidrogênio verde que essas indústrias vão tentar se modernizar e a gente está já se falando muito de do aço verde e isso se tornar quase um marketing para essas empresas que vão à frente com esses projetos e isso eventualmente vai ser um produto interessante para essas empresas que vão se diferenciar de outras áreas já na parte do transporte já tem algumas aplicações a gente tem os carros com célula de combustível já existem alguns nos Estados Unidos e até compostos para abastecimento na parte também de transporte de logística mais a parte de empilhadeiras isso já tem acredita-se que o segundo prazo seria na parte de transporte público ônibus e seguindo do ferroviário e por último a parte marítima e de aviação o próximo aqui eu acho que é interessante porque a gente fala como que eu comentado no começo das apresentações o hidrogênio e o processo de eletrólise é bastante antigo data do século 19 quando foi criado o primeiro processo de eletrólise e o primeiro a célula de combustível então não tem se a gente for olhar como tecnologia a gente não tem nada de muito novo então por que a gente está falando tanto disso agora e volta ao que foi comentado realmente é todo esse processo toda essa essa iniciativa mundial para a descarbonização do mundo então a gente tem todos os países trabalhando em virtude de identificar soluções para a diminuição das suas emissões de carbono e o hidrogênio em muitas áreas ele cai perfeitamente para esse tipo de necessidade então a gente aqui a gente vê toda uma cadeia na área de energia desde a parte de aquecimento eletricidade transporte até os produtos industriais que a gente estava comentando então ele é um seria uma fonte bastante flexível para a gente ter nesse processo de transição que é importante hoje a gente tem as energias renováveis que estão crescendo muito e nos Estados Unidos principalmente porque como foi comentado realmente o Brasil é um país fora do normal a nossa matriz é extremamente limpa a gente tem fontes renováveis em abundância o que não acontece especificamente eu estou falando nos Estados Unidos então hoje o processo americano é de uma transformação da matriz energética para que ela se torne mais limpa então o que está se vendo muito é projetos de aposentadoria de usinas hoje tanto a carvão quanto a gás natural e para que essas usinas saiam da rede ou elas sejam extintas você tem que ter uma reposição de acordo para poder suprir essa necessidade então hoje o que tem visto é a eólica e a solar mas elas não são não são firmes então é um tipo de energia que não é firme existe grandes projetos de armazenamento mas a gente está falando de um país onde muitas partes do país ficam seis meses com gelo então você não consegue gerar a energia necessária para ter essa compensação e o hidrogênio entraria perfeitamente nisso até como uma fonte de armazenamento então a diferença das células das baterias de hoje elas são a curto período o hidrogênio ele tem essa potencial de estacionabilidade ele consegue ter esse armazenamento por longos períodos que funciona perfeitamente nisso tá bom então próximo aqui alguma coisa que a gente está sendo olhada nos Estados Unidos e eu acho que é interessante a gente é importante ressaltar um tema diferente nos Estados Unidos está se olhando muito não projetos de energia verde mas na verdade são eles chamam de hubs centros de energia verde então o que está se vendo aqui hoje em virtude para que um projeto fique de pé a gente está falando de são de forma fontes de energias que competem então o projeto para o projeto ficar de pé ele tem que ser comercialmente viável então o valor final da energia que vai ser colocada no sistema ela tem que ser relevante com o que o mercado está disposto a pagar para chegar a isso a gente vê alguns entrados o primeiro deles é a economia em escala e quando eu falo de economia em escala são duas principalmente duas coisas para que o preço da energia que vai ser produzida do hidrogênio que será produzido vai estar no preço que o mercado está disposto a pagar então essa economia em escala a gente está falando de um volume suficiente de energias renováveis que sejam capaz de gerar a eletricidade necessária para a geração desse hidrogênio então a gente está falando de grande escala de projetos de energias renováveis principalmente solar e óleo com um pouco de biomassa também e que nem todos os países no mundo tem essa capacidade de expandir a sua produção de renováveis no nível que vai ser necessário então a gente acaba vendo poucos países que vão se diferenciar e vão tomar liderança nessa área então sendo Estados Unidos a gente sabe que tem vários projetos nisso mas o Brasil também que tem essa facilidade de você acrescentar projetos e na verdade também a parte geográfica a gente tem tanto o vento quanto a incidência de sol bastante grande isso propicia isso daí então essa parte é a fonte que vai gerar a fonte de eletricidade a segunda que é importante é o custo do eletrolisador que vai transformar essa molécula de hidrogênio o preço já caiu bastante acredita-se que conforme os projetos vão tomando posicionamento e vão crescendo esse preço tende a cair bastante mais ainda o que é o que se fala hoje em dia é aquela história do quem veio primeiro o ovo a galinha então o preço não basta porque você não tem projetos suficientes mas você não tem os projetos porque o preço ainda está um pouco inacessível e nos Estados Unidos imagina-se que já a partir de 2030 o preço já deve ser competitivo para a utilização de energias renováveis e na produção de hidrogênio verde então é mais ou menos isso essa economia de escala que precisa ter para que o projeto realmente fique interessante a outra parte e que se fala pouco a tecnologia da produção de hidrogênio já está bem desenvolvida como a gente tem falado mas o transporte do hidrogênio ainda é um grande empecil então tem se falado muito a gente tem que lembrar hidrogênio é uma uma um componente inflamável volúvel e a gente tem que tomar cuidado no manuseio dele então uma série de partes isso então o transporte que se estuda hoje principalmente nos Estados Unidos é e eles nos Estados Unidos tem se feito umas análises onde distâncias de até entre 1500 a 3000 quilômetros de distância da onde foi gerado o hidrogênio utilizar iria se utilizar principalmente os dutos né para você poder as pipelines para você fazer esse transporte e acima de 3000 quilômetros aí já seriam feitos através de 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 processo líquido de hidrogênico onde seriam transportados através de caminhões então são esses dois formatos que tem se se olhado o que é importante ver hoje não existe uma infraestrutura só para transporte do do hidrogênio de forma gasosa então se fosse se a ideia fosse construir toda uma rede para que tenha esse esse transporte essa 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 distribuição do hidrogênio é um custo bastante alto então isso também tem que ser levado em consideração no projeto existem eu vou falar um pouco mais a frente na Califórnia já já estudos e que foi comentado onde você pode ter uma mistura do hidrogênio no gás natural e acaba sendo um processo um pouco mais rápido e interessante o outro tema que eu gostaria de falar e que está sendo visto muito esperto nos Estados Unidos é que se fala muito de projetos de hidrogênio e fala-se muito pouco na demanda do hidrogênio então você não tem como criar um projeto que vai ficar de pé se você não tem quem vai utilizá-lo então muito pouco tem se falado das utilizações do hidrogênio em escala então qual vai ser o destino final disso então está se falando bastante nos Estados Unidos é no desenvolvimento dessas tecnologias e na expansão e na inovação para a utilização então a gente volta no que eu falei no começo seja o destino a indústria de aço refino de cimento de vidro ou da parte de transporte então tem que ser olhado bastante nisso você vai ter um projeto que vai estar gerando algo que tem que ter um destino final e a outra que também foi comentado pelos outros palestrantes é a parte da cooperação internacional isso é importantíssimo acho que tem que deixar muito claro que o Brasil não está atrás da corrida não tem outros países que estão muito na frente está todo mundo meio que aprendendo junto é uma coisa é uma fonte de energia bastante nova bastante complexa como a gente está vendo e que é todos estão trabalhando no mesmo objetivo e na verdade a meta que a gente tem de diminuição da mitigação das emissões de CO2 são mundiais então todo mundo tem esse mesmo objetivo então essa troca e colaboração de melhores práticas também ajuda no crescimento mais rápido desse mercado porque você aprende um com o outro os subsídios são menores e o processo acaba sendo mais rápido próximo aqui eu gostaria só de salientar que talvez seja um pouco diferente de alguns países da Europa e até mesmo do Brasil onde nos Estados Unidos muito das iniciativas que são sendo tomadas isso no setor de energia todo e agora no hidrogênio também muitas das iniciativas que acontecem nos Estados Unidos na verdade elas são a nível estadual e não a nível federal o governo federal ele dá a diretriz a ideia mas as metas e as iniciativas principais saem do governo estadual e do setor privado então a gente vai ver também algumas iniciativas isso a importância do setor privado em também tomar o risco e ter essas iniciativas levando a frente independente do governo então isso é interessante a gente vai ver isso então na parte do federal a gente tem basicamente o que tem é uma proposta de lei que já está no Senado dos Estados Unidos aguardando a aprovação onde se a proposta é que se criem centros regionais de hidrogênio limpo então eles chamam de hubs então são centros onde haveria uma infraestrutura própria completa para que você tenha o desenvolvimento dessa tecnologia e aí incluiria tudo o que a gente está conversando desde a produção o transporte o armazenamento e a utilização dessa fonte a ideia é que sejam aplicados 8 bilhões de dólares na estruturação desses hubs isso não é construção é a estruturação desses hubs e eles não foram definidos ainda os locais que vão ser o que vai vai ditar realmente é essa economia de escala que vai ditar essas localizações também aí já na área mais um pouco ainda de na parte de pesquisa como a gente está falando a utilização do hidrogênio ainda é novo em muitas áreas muita pesquisa tem sido feita nisso então o Departamento de Energia dos Estados Unidos tem uma iniciativa que já foi lançada chama Hydrogen Energy Earshot e ele destina 52 milhões de dólares para projetos 31 projetos de hidrogênio então verde que a gente fala hidrogênio verde nesse caso é bastante são projetos interessantes muito diferentes e vale a pena a gente estar acompanhando essa iniciativa do Departamento de Energia fora eu já gosto de falar não é a gente não está falando de hidrogênio verde mas que vai proporcionar o consumo desse combustível é que os Estados Unidos foi o presidente Biden colocou uma meta de que 50% da frota americana da produção de automóveis nos Estados Unidos a partir de 2030 será de veículos elétricos então a gente está falando uma frota gigantesca que a partir de 2030 será 50% elétrica então você imagina a demanda de eletricidade para isso a parte também uma iniciativa de eólica offshore onde hoje é basicamente inexistente e está sendo destinados trilhões de dólares para toda uma indústria disso então a geração de energia limpa aí e a parte de energia solar também foi anunciada recentemente onde os Estados Unidos pretende chegar a 50% da sua produção 40% mais ou menos de energia proveniente do sol hoje é 4% então a gente vê também um salto em poucos anos de 4% para 40% é bastante então é uma iniciativa grande de gerar essas fontes limpas para que a gente possa também ter o hidrogênio verde próximo aqui eu gosto de mencionar isso porque a gente está olhando muito iniciativas estaduais esse aqui é um caso interessante que eu acho que vale a pena a gente olhar é uma iniciativa regional então o que que eles estão mostrando aqui e é vocês vão cansar de ouvir falar de Califórnia na minha apresentação mas é porque realmente a Califórnia ela é líder nessas iniciativas e nessa parte de ter uma matriz limpa fontes renováveis os Estados Unidos diferente do Brasil o grid não é totalmente interconectado a gente aqui no Brasil tem uma rede interconectada lá tem quatro ou cinco grids esse que é da parte oeste dos Estados Unidos ele conecta todos esses estados da costa oeste mais dois estados do Canadá e o que é interessante ver nesse quadro ao lado que é muito legal de se ver essa parte amarela mostra a alta produção de energia solar a parte azul é a grande produção de energia eólica o laranja energia geotérmica e a parte cinza em cima no Canadá é através de hidrelétricas então você tem uma combinação de fontes renováveis que vão através da mesma rede conseguirem produzir o volume necessário para você poder estar produzindo o hidrogênio verde então é uma iniciativa regional que fica interessante porque você de novo ganha em escala então você tem fontes e volumes grandes que justificam esse tipo de investimento próximo próximo por favor obrigado acho que volta agora a gente só a gente falou país a gente falou estado a gente falou regional e agora eu gostaria de falar um pouquinho de Los Angeles que é uma iniciativa interessante onde Los Angeles quer ser o primeiro hub de hidrogênio verde dos Estados Unidos a gente falando em cidade então eles estão juntaram vários players no mercado desde setor de energia do próprio estado integradores desenvolvimentos de projetos fornecedores de tecnologia e até até mesmo eu vou comentar depois a empresa de gás do estado onde estão se juntando para que eles possam de novo estabelecer esse hub onde você tenha a geração o transporte e o consumo geral do produto então quem tiver uma chance de dar uma olhada é um projeto bastante interessante que Los Angeles está criando e eu vou mostrar de onde vai vir essa energia que estão olhando próximo aqui é o que eu estava comentando que a SoCalGas é a maior distribuidora de energia de gás natural dos Estados Unidos ela fornece basicamente para a região do sul da Califórnia e a gente fala uma empresa de gás que está envolvida nesse tipo de projetos limpos mas o que é interessante é que a própria empresa a SoCalGas ela também colocou metas para que a empresa seja 100% neutro de carbono de emissão de carbono até 2045 então a própria empresa tem interesse em ter o seu sistema tanto de produção quanto de distribuição neutro de carbono então é bastante interessante então acho que duas coisas que eu acho interessante no SoCalGas eles estão com várias iniciativas legais mas uma eles estão criando uma residência uma residência basicamente elétrica onde toda ela vai funcionar através de hidrogênio verde então a gente tem desde a energia elétrica que está vindo até a parte do gás que vai ser diluído misturado no gás natural para a parte de aquecimento até a parte de células de combustível e carga de veículos de células de combustível que é bastante interessante é uma iniciativa nova bem legal vou indo um pouco mais rápido que meu tempo já está acabando próximo e eu tenho esse é o último slide o mais importante esse é o principal projeto hoje nos Estados Unidos de hidrogênio verde e eu acho que é muito emblemático para os Estados Unidos essa foto de cima que vocês estão vendo dessa usina já pronta é uma usina a carvão que já está em operação nos Estados Unidos há muitos anos e o projeto é que ela iria ser aposentada em 2025 para deixar de existir porque está se limpando a matriz do estado na verdade ela fica no estado de Utah mas ela fornece energia elétrica para Los Angeles o que é interessante é que foi feito um estudo e resolveram que eles iam fazer um retrofit dessa usina e ia transformá-la numa usina movida a gás natural os ambielistas entraram na conversa e disseram olha não a gente não quer gás natural a gente quer algo limpo foi refeito todo o projeto e foi identificado que é muito interessante que ao lado da usina literalmente do outro lado da rua o que não é comum nessa região dos Estados Unidos foram identificadas cavernas de sal isso a gente vê nesse quadrado amarelo do lado esquerdo que são naturalmente formas de armazenamento de hidrogênio verde então isso mudou totalmente o projeto então virou um projeto onde você vai estar utilizando a gerando trazendo a energia renovável para a usina gerando o hidrogênio através do processo normal de eletrólise mas você vai estar armazenando ele em cavernas naturais de sal isso tem se visto vários projetos nos Estados Unidos fazendo isso que você diminui muito ao invés de você utilizar o processo de compressão do ar que é extremamente caro isso fica o projeto já fica totalmente viável e interessante e aí nessas cavernas hoje eu até tenho os dados aqui mas uma caverna que vai ser utilizada no projeto inicial ela sozinha consegue abastecer 700 mil residências e essa região ela tem um potencial de 100 cavernas então assim o potencial de armazenamento é bastante grande é interessante e é que a gente vê nesse quadrado aqui à direita onde você tem tanto a parte que vai ter o destino de eletricidade quanto você está vendo a parte do destino para a indústria então é um projeto novo a turbina que vai ser utilizado é a primeira turbina que está sendo fabricada especificamente para hidrogênio verde de ciclo combinado então é um projeto bem interessante que já deve entrar em operação em 2025 porque a gente não está falando de nada muito distante não ele vai começar a produção com não é 100% hidrogênio verde ela vai começar com uma combinação de só 30% mas esses 30% que vão ser de hidrogênio verde combinado no gás natural ele já vai diminuir em 75% a poluição gerada por essa usina então a gente já vê um ganho extremo e aí planeja-se que a partir de 2045 ela já vai ser 100% com hidrogênio hidrogênio verde próximo aqui é só aproveitar para convidá-los a gente está criando um evento que vai acontecer dia 26 de outubro virtualmente onde visa exatamente isso que a gente estava falando é cooperação entre Brasil e Estados Unidos na área de tecnologia e inovação os temas que vão ser abordados são temas voltados a mudanças climáticas ao impacto no clima e na próxima slide vocês vão ter o meu contato e fiquem à vontade para entrar em contato comigo e solicitar mais informações eu posso mandar o convite e todo mundo pode participar virtualmente obrigado primeiro agradeço a oportunidade de estar falando desculpa ter corrido bastante mas é que tinha muita coisa interessante para compartilhar com vocês e deixar aberto que o interesse grande do governo dos Estados Unidos em colaborar com o Brasil nessas iniciativas então a gente nós estamos sempre abertos a utilizar os laboratórios de energias que a gente tem do governo dos Estados Unidos o setor privado o engajamento com o setor privado e várias outras iniciativas então fique à vontade e eu espero que a gente possa participar em outras oportunidades obrigado eu que agradeço a senhora a doutora Eilei Serafim especialista em energias renováveis sessão comercial da embaixada dos Estados Unidos nós precisamos muito da senhora o estado de Minas Gerais em especial então vamos esse é o primeiro de muitos debates que a gente vai fazer e se puder acolpar um estado dos Estados Unidos aqui para Minas Gerais doutor Zé da Costa para que eles possam investir aqui mas agora nós vamos ouvir o nosso presidente da FIEM doutor Flávio Rosco a pessoa que me incentivou participei lá na FIEM mais ou menos um mês atrás com o ministro Bento Albuquerque estava lá o ministro de Minas e Energia estava lá também o nosso vice-governador Paulo Branche estava o presidente da Semig diversos setores privados também então realmente sobre a liderança do nosso amigo e competente Flávio Rosco nós temos que fazer também essa parceria com a Assembleia Legislativa para que ela possa ter as leis para incentivar o hidrogênio verde então por favor vamos ouvir então as considerações agora do senhor Flávio Rosco e presidente da Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais boa tarde senhor Flávio boa tarde a todos gostaria de cumprimentar o presidente da Comissão Extraordinária das Energias Renováveis dos Recursos Cídricos grande amigo da indústria deputado Gil Pereira que tem feito um extraordinário trabalho em prol da energia limpa em prol do setor produtivo no Estado de Minas Gerais gostaria de cumprimentar vice-presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais também meu amigo Antônio Casarantes que também faz um grande apoio e dá um grande apoio e também faz um extraordinário trabalho aí na Assembleia em prol do setor produtivo de toda a sociedade mineira deputado Betinho Pinto Coelho o grande amigo que também assim como o pai fez e tem feito um grande trabalho por Minas Gerais e o deputado Tito Torres também de Leto Amigo que também como o pai vem fazendo aí um grande trabalho pelo nosso Estado é falar de hidrogênio verde é com uma satisfação enorme é falar da vida do futuro da sustentabilidade é falar do desenvolvimento de pesquisa é falar de inovação é falar do potencial extraordinário que o nosso Estado tem o nosso Estado tem uma grande capacidade de gerar energia limpa nossa matriz já é toda hidráulica uma matriz limpa e agora há poucos anos foi descoberto o grande potencial solar e eólico o nosso Estado tem além dos grandes reflorestamentos ou seja o nosso Estado tem uma vocação natural para a geração de energia limpa e o surgimento do hidrogênio pode catapultar isso eu estou falando aqui esquecendo do açúcar e do álcool que são grandes cogeradores também de energia limpa e que o Mário Cão precisa falar em breve no próximo painel então na verdade as vocações de Minas Nessa Área são muitas o hidrogênio verde pode ampliar essa capacidade boa parte da energia ela tem limites às vezes geográficos e temporais às vezes você gera energia naquele horário que é o grande problema da solar ela só gera enquanto tem sol por isso que muitos projetos solares são consociados com eólica porque a eólica gera mais em alguns pontos à noite do que um dia mas o hidrogênio verde ele vem tornar essa geração em termos práticos atemporal ou seja você pode armazenar energia e em alguns casos como é também na cogeração através do álcool você pode inclusive potencializar e aumentar a geração de energia em relação ao que por exemplo é queimado no carro ou seja um carro com um litro de álcool que é transformado em hidrogênio e depois transformado em energia vai andar cinco vezes mais do que aquele que tem a combustão através do álcool diretamente então em alguns casos você ainda pode potencializar mas o grande ativo do hidrogênio verde e do hidrogênio é a capacidade de armazenamento dessa geração isso é fundamental pois o nosso sistema ele não tem um consumo linear né o Brasil e não somente o Brasil todos os países do mundo eles não consomem energia no mesmo padrão ao longo do dia existem picos de consumo e o grande problema de abastecimento é justamente no horário de pico então você tem todo um sistema que tem uma sobrecapacidade ou seja ele é todo construído para atender o pico que você não pode ter um momento do dia em que não vai ter energia que a luz vai cair você tem que ter segurança no abastecimento então todo sistema elétrico ele é construído para atender o pico no momento que a gente tem fontes inteligentes de baixo custo de armazenamento você pode ter um sistema dimensionado menor que vai gerar energia no horário de pico e esse é o grande potencial do hidrogênio verde que é armazenar energia das fontes alternativas para julgar no horário de pico ou julgar no momento de maior consumo com isso você vai precisar de uma redundância do sistema ou seja de um excesso de capacidade do sistema menor reduzindo o custo de todo o sistema o hidrogênio verde por ser verde ou seja por ser de fonte renovável ele ainda é mais interessante porque ele ainda melhora a condição da sustentabilidade da pegada de carbono da nossa matriz energética e qual é a vantagem de Minas Gerais Minas Gerais tem várias fontes de energia limpa portanto várias fontes que podem ser transformadas em hidrogênio com isso eu acredito que a medida que a difusão do hidrogênio seja ampliada nós vamos ter um ativo relevante que é a geração de energia não para ser consumida momentaneamente no local mas eventualmente inclusive para ser exportada nós poderemos exportar a energia na forma de hidrogênio e hoje a gente não pode fazer isso eu só faço no sistema integrado brasileiro através de linha de transmissão mas a gente pode criar grandes plantas energéticas que vão exportar energia e energia limpa que atende os pré-requisitos de zerar a emissão de carbono que é uma busca que o mundo todo procura hoje então nós teremos a oportunidade do Regione Verde não é só de reduzir a redundância do nosso sistema de proporcionar um abastecimento no horário de pico de armazenar energias que tem geração durante poucas horas isso também é muito relevante mas além disso nós podemos transformar uma boa parte de Minas Gerais em usinas generadoras de energia para o mundo que serão exportadas na forma de hidrogênio isso é uma oportunidade que hoje nós estamos discutindo mas que nenhum de nós na realidade tem condição de avaliar o seu real potencial e à medida que a tecnologia ampliar e que os custos para geração de hidrogênio caírem bem como os custos de transporte esse mercado vai se aumentar ainda mais então o potencial é muito maior então regiões que hoje são regiões menos favorecidas do estado do ponto de vista de desenvolvimento econômico mas com grande potencial de geração de energia limpa podem se transformar no futuro quem sabe em deputado Gil Pereira nas regiões mais prósperas do nosso estado onde o sol que castiga o Vale de Ectionho e o Norte de Minas pode ser o grande ativo do futuro não somente gerando energia para os mineiros mas gerando energia para os brasileiros e para diversos outros países uma energia limpa sustentável ecologicamente correta e para a nossa indústria nós temos um grande leque de oportunidades que se abre que é no fornecimento dessa tecnologia que é no fornecimento de equipamentos por exemplo a empresa especializada na produção de equipamentos para a produção de hidrogênio a sede é no estado de Minas Gerais hoje aqui no Brasil então nós podemos ativar toda a cadeia produtiva e desenvolver tecnologia e gerar prosperidade em todo o estado não somente nos locais onde você vai ter hidrogênio além disso nós podemos também de maneira mais fácil com a tecnologia do hidrogênio implantar sistemas que não estejam ligados na rede ou seja investimentos que hoje se tornam inviáveis pela distância da rede elétrica pode ser que tornem viável no futuro com uma planta de hidrogênio pequena com uma fonte de energia alternativa naquele local durante parte do dia aquela planta gera pode ser solar por exemplo converte em hidrogênio e depois a própria indústria ou a instalação consome ao longo do restante do dia aquela energia sem a necessidade por exemplo de estar ligado a uma rede o que pode em muitos casos gerar uma economia de instalação e até viabilizar alguns investimentos que hoje são inviabilizados pelo alto custo de fazer interconexão na rede você tem que construir toda uma rede até aquele sistema então tem uma série de oportunidades para o estado de Minas Gerais que se descortinam e para isso a gente precisa de tornar o estado muito amigável para o hidrogênio verde e foi com esse intuito que a gente lançou o programa Minas do hidrogênio aqui na Fieng no dia 12 do 8 e eu pude contar com a presença do deputado Gil Pereira e vários outros senhores inclusive do ministro Minas e Energia o vice-governador e foi um evento que foi um sucesso e a gente já está difundindo e chamando a atenção que boa parte hoje da gente não ter uma grande área de hidrogênio verde instalada no estado é pelo desconhecimento das pessoas dessa tecnologia porque já há viabilidade concreta e já existem plantas que já estão utilizando de utilizar o hidrogênio de preferência hidrogênio verde como fonte alternativa de energia era essa a nossa contribuição deputado eu agradeço a todos e aguardamos as medidas que a Câmara puder que a Assembleia puder fazer para melhorar a capacidade do estado de Minas Gerais em ser um grande produtor de hidrogênio no Brasil eu que agradeço vou passar a palavra aqui para o nosso presidente Antônio Casarantes e gostaria de falar com vossa excelência também para colocar a Assembleia para que possa a questão legislativa ser liderada por ele com a palavra Antônio Casarantes muito obrigado deputado Gil Pereira cumprimentar vou cumprimentar também todos os novos deputados que estão de forma remota cumprimentar todos os convidados aqui também os amigos aqui na plateia o Ricardo Doni amigo aí de longa data também nosso grande amigo parceiro também doutor Flávio Roscoe sempre surpreendendo de forma tão positiva esse nosso líder da nossa querida Fieng e parabéns aí por mais essa iniciativa na promoção do hidrogênio em Minas Gerais e dizer deputado Gil você é sempre surpreendendo aí com pautas muito positivas aqui nesta casa e promoção da energia é promover o Estado sem energia o Estado não vai e o bom é que promoção de energia limpa todas as ações sua tem sido neste rumo eu sempre fui do pensamento não só eu quem tem consciência nesse país que sabe que precisa produzir e precisa preservar produzir e preservar é o caminho e é possível desde que tenha consciência desde que tenha instrumentos desde que tenha recursos e isto é o trabalho que nós temos feito junto ao governo do Estado na promoção desta desta produção e preservação e o bom é que quando se analisa o passado e o passado tão curto falamos aí de 10, 15 anos quando se falava de etanol era difícil as usinas quebradas os carros inviáveis desvalorizados o cortador de cana era no facão era com fogo e o etanol ao invés a nossa cana ao invés de ser uma cultura ambientalmente correta ela poluía poluía cidades a fluígem a fumaça aquela mão de obra sofrida cortando cana no podão e aí de repente vem a eóbica vem a agora solar que virou um sucesso ou seja em 15 anos a grande transformação que a gente tem visto porque eu estou aqui há 15 anos então a gente analisa as primeiras daquelas audiências públicas que o pessoal vinha discutir tantos problemas e vendo hoje o que está acontecendo então muita evolução e vemos também a preocupação porque também junto com a evolução aumentaram também os problemas na questão também quando eu digo problemas aí do deve ser do aquecimento global onde as chuvas ficaram muito mais complicadas na nossa região que chovia 1.700 2.000 milímetros na minha propriedade no ano passado choveu 940 milímetros nunca imaginei isso na minha vida nessa propriedade eu já tive 2.300 milímetros em alguns anos nosso lago de furnas nunca teve tão baixo não só o lago de furnas Peixoto e todos os reservatórios do Brasil ou seja não só é uma necessidade na questão da sustentabilidade ambiental na questão de zerar aí a emissão de carbono então de ter energias limpas mas também na substituição porque não dá para mais ficar dependendo só de energia hidremétrica e aí a gente possa sonhar também que tendo essa evolução e rápida como está tendo possamos um dia a geração de energia hidremétrica em furnas e Peixoto ser a segunda opção mas a primeira o turismo o agronegócio e tantas coisas a piscicultura né eu espero que isso um dia aconteça porque vendo eu confesso que eu tenho lido alguma coisa sobre hidrogênio mas não sou não é a minha área né e hoje tivemos uma aula aqui o professor José Costa inclusive todos que falaram aqui deu uma aula para a gente então isso enche a gente de satisfação né Gil e esse de estímulo para fazer a nossa parte que depender da Assembleia em projetos de lei em promoção de energias limpas renováveis do hidrogênio então nem se fala nós estamos aqui juntos e animados porque vemos que realmente tem jeito para o professor mostrando números né da energias no passado os custos que hoje caíram tanto e do hidrogênio se Deus quiser não será diferente né a própria solar né nós vendo o tanto que já diminuiu o tanto que já está se viabilizando cada vez mais hoje é para todo lado você vê pequenos projetos médios e grandes e como bem disse o nosso presidente da FIENG a questão também da distribuição né que é um grande gargalo não é só gerar tem que distribuir e aí através do hidrogênio isso quebra também aí é outra obstáculos que poderá ter ou seja coisas boas estão acontecendo Minas Gerais está na frente o Brasil tem tido oportunidades importantes e nós como deputados temos que fazer a nossa parte nós estamos aqui juntos sobre sua liderança porque quando se fala aqui dos deputados eu sempre digo o seguinte quando se fala do agronegócio o pessoal lembra muita gente porque eu sou do meio vivo falo que eu estou deputado mas eu sou produtor rural paixão minha gosto muito de ser deputado porque acho que o cargo você promove o estado você faz coisas impossíveis coisas possíveis difíceis mas que acontece através do trabalho sério o nosso espírito cristão né Henrique Caldona põe Deus na frente põe gente séria do lado e vamos que vamos e tem jeito mas quando se fala de energia aqui a gente vê uma uma escrito na testa do Gil Pereira né gente a falta cabelo aí põe a escrita ali energia né mas eu realmente é um grande promotor da energia desse estado tem feito um grande trabalho e você conte comigo do Gil muito obrigado agradeço ao nosso presidente Antônio Casarantes é o grande líder nosso aqui não só do agronegócio mas de todos os temas desenvolvimento do estado é uma pessoa que luta né como falou Deus na frente mas que luta muito né para gerar empregos para o cidadão mineiro vamos dar continuidade muito obrigado pelas palavras aí amigo vamos dar sequência então nas apresentações do nosso debate público eu convido agora o doutor Ansgar Pinkowski gerente de inovação e sustentabilidade da Câmara de Comércio e Indústria Brasil-Alemanha do Rio de Janeiro com o tema políticas de fomento e mercado na Alemanha boa tarde doutor Ansgar Pinkowski boa tarde boa tarde a todos muito obrigado Gil Pereira pelo convite a gente se conheceu exatamente no primeiro evento da FIEMG seis semanas atrás e gostaria de apresentar a gente já ouviu vários comentários sobre hidrogênio e talvez na minha apresentação vocês vão ouvir algumas coisas que já foram mostrados mas eu acho que isso é uma confirmação uma confirmação que todo mundo está olhando na mesma direção que todo mundo está olhando está percebendo realmente a importância que esse tema de hidrogênio verde na verdade o tema de descarbonização está trazendo para para o Brasil para Minas Gerais e na verdade para o mundo inteiro porque essa descarbonização o tema de descarbonização não para nas fronteiras de um país então gostaria de pedir a minha apresentação então eu gostaria de abrir rapidamente contextualizando um pouco esse tema que já foi falado o que é hidrogênio de onde vem o hidrogênio mas eu gostaria de trazer alguns gráficos sobre essa importância da descarbonização então se a gente olha o primeiro o primeiro slide por favor isso aqui a gente vê o que a gente chama de curva de Keeling o senhor Keeling era um cientista americano que começou em 1958 ele começou a medir a concentração de CO2 na atmosfera então o primeiro gráfico lá em cima à esquerda ele mostra a evolução do teor da concentração de CO2 na atmosfera então vocês podem ver de 1958 até hoje 2020 eu acho que essa escala ali 2021 está crescendo está crescendo e quando a gente olha já está crescendo não mais linear e eu acho que desde a pandemia todos nós sabemos o que significa um crescimento exponencial então talvez a gente consiga ver que está indo para um crescimento exponencial quando a gente olha a mesma curva desde 1700 isso é possível porque através de do gelo da Antártica a gente consegue ir anos atrás ou milhões de anos atrás e ver a concentração de CO2 naquela atmosfera naquele ano então a gente vê que realmente isso está muito ligado ao início da industrialização que nós temos ou seja o TO de CO2 a concentração começou a crescer realmente em 1900 1920 quando a gente começou a tirar o carbono as fontes fósseis da terra e emitimos isso para o uso de energia mas talvez vocês podem ver isso aí é um momento isso é normal olhando 10 mil anos atrás e isso aí agora a curva o crescimento já está bem mais elevado então realmente e mais ainda elevado 800 mil anos atrás quando a gente olha essa curva vocês podem ver realmente isso não é um fenômeno mais natural isso é um fenômeno que nós seres humanos a sociedade realmente está causando então por isso existe essa grande necessidade de a gente refletir sobre isso e fazer essa transformação de volta de não mais emitir de falar sobre descarbonização vamos falar no próximo slide por favor então o efeito que a gente está vendo aqui o efeito é o aumento da temperatura da terra que já está aumentando desde a fase do início da industrialização e dois duas notícias recentes que o o IPCC da ONU já confirmou em duas décadas a temperatura vai subir realmente 1,5 graus já é fato mas o que mais me preocupa é a segunda notícia que a instabilidade em correntes do oceano atlântico podem levar a mudanças climáticas porque hoje nós temos o que chama de corrente do golfo que leva a água quente para a hemisfera norte isso é uma corrente constante que acontece mas por causa do aquecimento da hemisfera norte também essa corrente ela está parando e ela é responsável pelo clima na Europa na hemisfera norte então parando isso isso vai ter um efeito um impacto muito dramático digamos para o nosso clima todo então isso eu acho que contextualizando porque a gente está falando sobre esse tema de hidrogênio então a gente precisa descarbonizar a nossa a nossa economia a nossa sociedade e aí por favor próximo slide e como a gente consegue fazer isso usando os fontes renováveis e na verdade só existe uma única fonte renovável que é o sol o sol é responsável assim através do sol a gente consegue gerar energia elétrica com placas fotovoltaicas o sol é responsável pelo movimento do ar que é o vento e o sol até também é responsável pelo crescimento das plantas também é podemos considerar vou falar sobre isso um pouco mais tarde sobre uma fonte renovável que é a biomassa então o sol é a única forma só a gente precisa agora usar esse sol e energia elétrica que a gente tem como gerar isso através de energia solar e eólica vamos usar esses exemplos e transformar isso em outras fontes ou em outras aplicações o que é chamado de PTX é Power to X Power to Mobility Power para Mobilidade isso aí transformando usando isso na parte da mobilidade em tema de hidrogênio mesmo ou em em outras fontes sintéticos como por exemplo uma gasolina sintética ou um querosene sintética a gente pode usar isso na indústria uma fonte renovável e outras formas Power to Gas ou Power to Power retransformar isso em energia elétrica exatamente estocar e depois voltar a usar isso então isso é o grande cenário que o mundo inteiro está se falando não só aqui em Minas Gerais não só no Brasil no mundo inteiro estamos falando isso e aqui no próximo slide vocês vão ver um slide que o colega Alexandre Pires já mostrou isso realmente a partir de 2015 quando no Acordo de Paris os países do mundo inteiro decidiram de realmente tentar estancar o crescimento da temperatura em 1,5 graus e eles começaram a olhar para isto e começaram ver que a única chance hoje visto pode ser ou é o hidrogênio de fontes renováveis então a partir daí os países começaram a lançar cada uma sua estratégia e em junho de 2020 Alemanha também lançou a sua estratégia e nessa estratégia ela se comprometeu de descarbonizar a economia é uma economia digamos baseados baseados muito em fontes fósseis em carvão em gás e em outros foi recentemente foi concluído aquele tubulação de gás da Rússia mas mesmo assim ela está comprometido até 2050 descarbonizar toda a sua economia só ao mesmo tempo o que aconteceu ela olhou para esse cenário ela viu eu não tenho fontes renováveis suficientes para gerar esse hidrogênio que eu vou precisar então eu preciso importar hidrogênio verde de outros países então os cálculos mostram que são mais ou menos 90% de energia de hidrogênio verde que precisa ser importado pela Alemanha e somente 10% ele consegue gerar por conta própria em 2050 podemos ver o próximo slide e esse cálculo vários países na Europa ou no mundo inteiro estão fazendo então vários países estão lançando a sua estratégia de hidrogênio verde e então a gente estima até 2025 os países que representam 80% do PIB global vão ter as suas estratégias de hidrogênio já lançado e definidas então isso significa aquele o problema vamos dizer que a Alemanha está enfrentando por questões climáticas e geográficas outros países também estão enfrentando então cada um precisa importar isso vai mudar radicalmente toda a rota de energias no mundo nós não vamos mais ver a energia digamos gerada em forma de óleo vindo digamos importado ou transportado do Oriente Médio ou de outros países novos países vão surgir que vão se colocar como um player muito grande na produção de hidrogênio verde e na exportação e na venda na comercialização de hidrogênio verde e mais pra frente vocês vão ver que Brasil pode ser um desses países próximo slide então isso está gerando já o mercado gigantesco no mundo inteiro então já tem investimentos comprometidos de mais de 40 bilhões de euros até 2030 então isso ao mesmo tempo o que vai acontecer com os fontes fósseis eu sou da Câmara de Comércio do Rio de Janeiro então o Rio tem uma dependência muito grande na parte de óleo e gás mas a gente está vendo que as empresas de óleo e gás também já estão olhando para esse mercado eles já estão olhando que digamos o negócio deles vai ser cada vez mais difícil vai ser cada vez mais complicado então eu até posso dizer vamos dizer um pouco provocante mas antigamente a gente sempre pensava o que vai acontecer quando o óleo acabar mas eu acho que hoje a gente pode afirmar que o óleo vai acabar antes que o óleo acabar então isso é importante e é importante que as empresas estão olhando para isso porque cada vez mais investimentos grandes estrangeiros estão indo para fontes empreendimentos sustentáveis cada vez mais para empreendimentos limpos então com isso isso é um dilema que o mercado de óleo em gás precisa enfrentar e precisa dar uma resposta e uma das respostas é realmente eu vou mudar o meu foco do negócio para uma coisa mais sustentável mais cedo ou mais tarde isso vai acontecer um próximo slide por favor então hoje já existem mais de 228 projetos no mundo inteiro que estão trabalhando em energias limpas ou em hidrogênio verde então esses que já estão gerando 80 bilhões de dólares em investimentos infelizmente no Brasil ainda a gente está muito tímido por enquanto a gente está muito tímido estou muito feliz que a gente tem essas oportunidades agora para realmente cada vez mais sensibilizar a sociedade sobre esse tema e com isso gerar uma pressão legislativa vamos dizer assim para o legislativo de ajudar no desenvolvimento dessa nova economia sustentável então nós temos muitos projetos estamos alguns projetos já em andamento aqui no Brasil principalmente está se destacando o Ceará porque tem fontes digamos eólicas e solar excelentes e também lá o governo abraçou essa ideia enxergou essa ideia junto com a FIEC junto com a Federação das Indústrias junto com a Universidade e junto com o Complexo Industrial Porto do Pecém que tem um porto digamos numa proximidade relativa mais boa para a Europa em nove dias se chega na Europa de navio então ela quer ser o Ceará quer se colocar como um grande produtor de hidrogênio verde para a exportação e também obviamente para o consumo interno o próximo slide por favor então quando a gente olha um pouco mais em detalhes o que outros países estão fazendo Chile também o governo o Chile também está olhando nessa direção e está fazendo muito vamos dizer muito baúlio atualmente no mundo inteiro e quer se colocar como um país realmente de economia verde de hidrogênio verde eu já comparei isso um pouco talvez quando a gente compara isso um pouco com a situação do café quando a gente olha quando a gente pergunta lá fora internacionalmente na Alemanha quem é o melhor produtor de café todo mundo fala Colômbia mas a gente sabe que o Brasil é o maior produtor de café do mundo e a mesma coisa a gente está correndo um risco acontecer com a situação de hidrogênio verde quando a gente olha pergunta no futuro a gente pergunta quem é o melhor produtor de hidrogênio verde talvez eles vão dizer para a América Latina ou América do Sul é Chile mas com certeza o Brasil é longe muito longe da capacidade que o Chile poderia realmente produzir nós temos muito mais capacidade de fazer isso então a gente precisa aproveitar e vender isso lá fora também quando a gente olha para Marrocos pela proximidade com a Alemanha ou com a Europa é bastante interessante só eles têm uma grande dificuldade eles têm pouca água então para produzir hidrogênio você precisa água também que também é uma questão talvez no norte de Minas também o Bahia tem certas regiões onde isso pode ser um desafio mas eu acredito que pode ser resolvido lá nós temos Rio São Francisco exatamente o Paraguai é interessante o Paraguai o contrato entre o Paraguai e o Brasil de compra de energia elétrica pelo Itaipu vai vencer em 2023 então o Paraguai poderia começar a olhar e pensar o que vou fazer com essa energia vou vender de novo para o Brasil ou vou usar isso para produzir hidrogênio verde porque é uma energia verde é hidroelétrica é até uma ameaça e a Arábia Saudita hoje está construindo a maior planta de hidrogênio verde no mundo a Arábia Saudita é um país de óleo então eles estão hoje construindo a maior produção a maior planta de produção de hidrogênio verde com uma capacidade de 650 toneladas por dia para que? para mostrar a capacidade deles para o uso em tênu e obviamente para entrar no mercado de exportação próximo slide por favor lá o sol através também através de energia solar e a água lá a água também é um desafio para eles sim então eu já falei um pouco sobre o cenário Brasil Alemanha mas o que é interessante é que realmente quando a Alemanha olhou para o cenário e viu que realmente precisa importar muito ela elegeu alguns países estratégicos e o Brasil é um deles e o Brasil por quê? porque o Brasil tem uma tradição o Alemanha Brasil o relacionamento tem uma tradição muito longa de cooperação tecnológica industrial tem mais de 1.200 empresas alemães aqui instaladas no Brasil a própria Câmara de Comércio está comemorando este ano 105 anos de existência então isso mostra já uma tradição e isso ela quer usar para também fomentar o desenvolvimento de energias renováveis ou de hidrogênio verde aqui no Brasil então para isso existem alguns fomentos que estão sendo iniciados agora é um programa que chama-se H2 Brasil H2 Brasil é um fomento de quase 40 milhões de euros que a Alemanha vai investir no Brasil para o fomento dessa tecnologia aqui em vários não é agora assunto dessa apresentação mas existe uma vontade muito grande de ajudar o Brasil nessa transformação energética próximo slide então o Brasil realmente tem grandes condições quando a gente olha para o Nordeste principalmente isso é interessante porque isso traz oportunidades de desenvolvimento para regiões vamos dizer até agora mais carentes em desenvolvimento industrial como o Nordeste como o Norte de Minas onde realmente essa energia pode ser gerada e pode ser usada bastante então o próximo slide então esse solar eólica é muito grande e presente no Nordeste no Norte de Minas mas nós temos uma outra fonte aqui no Brasil que é a biomassa porque quando a gente olha para a biomassa e nós temos uma grande tradição também desde 1970 no programa de etanol a gente já lida com isso e o etanol é nada mais do que um carregador de hidrogênio porque através da planta ela consegue gerar isso e é transportável a grande dificuldade de hidrogênio é como eu vou transportar o hidrogênio para liquefazer hidrogênio precisa reduzir a temperatura para menos 253 graus é inviável e para transportar isso é também inviável então eu preciso acoplar ele de alguma maneira e uma maneira que é já bastante conhecido é a biomassa e o etanol aqui no Brasil então nós temos mais de 40 mil postos de não posso mais chamar isso talvez de postos de gasolina mas é postos de abastecimento onde a gente já lida com algum produto baseado verde digamos renovável baseado em hidrogênio que é o etanol próximo slide então mas o que é importante eu preciso sempre balancear a produção e a demanda não adianta eu só olhar para a parte de produção ah eu posso vender posso exportar posso ganhar dinheiro não mas eu preciso também olhar para a demanda existe uma demanda internacional mas existe também uma demanda nacional nenhum país e a Alemanha já falou isso nenhum país vai comprar do Brasil hidrogênio verde se o país também não vai fazer a sua lição de casa e transformar e fazer a sua transformação energética interna aqui no no próprio país então para isso a gente precisa olhar alguns casos interessantes vou mencionar rapidamente dois casos próximo slide por favor um desses casos que já foi mencionado eu acho que pelo Carlos Alexandre do MME é o caso da amônia os nossos fertilizantes hoje são na maioria 80% são importados a gente compra fertilizantes prontos que o país que é o quarto maior país em uso em consumo de fertilizantes e por que a gente faz isso porque para produzir fertilizantes eu preciso produzir amônia amônia quimicamente NH3 então tem hidrogênio para produzir amônia eu preciso hidrogênio para produzir hidrogênio hoje eu uso gás natural e o gás natural no Brasil é muito caro então é mais barato eu importar os fertilizantes prontos do que eu produzir através do meu próprio gás natural que eu tenho aqui no Brasil é absurdo e isso é o absurdo é isso isso causa uma negatividade no balanço comercial de produtos químicos de 30% no Brasil e além disso esses fertilizantes me traz uma grande dependência de países produtores como Índia China e a Rússia e além disso esses fertilizantes chegam nos nossos portos principalmente Santos e Itajaí estão sendo transportados para o interior do país que é mais uma fonte de produção de CO2 de poluição e tudo isso então com hidrogênio verde eu tenho a possibilidade de produzir amônia de uma forma descentralizada exatamente lá onde eu preciso no interior do país e aí eu consigo isso reduzir esse balanço comercial eu consigo melhorar o balanço comercial e ser bem mais competitivo até no preço dos meus dos meus produtos agrícolas que eu produzo claro que isso é um caminho ainda a percorrer mas as oportunidades estão aí o próximo slide por favor só alguns casos aqui quando a gente olha para Minas Gerais nós temos a mineração nós temos a siderurgia e nós temos a energia também existem possibilidades na transformação um grande desafio para a mineração é o transporte de óleo diesel para esses caminhões que nós estamos vendo aqui que são distantes eu preciso transportar isso lá e já existem planos até a Vale também está trabalhando nisso de modificar esses caminhões para funcionar ou com energia elétrica através de uma célula combustível ou com amônia igual o motor de navio que pode ser também usar a amônia então isso mais uma vez uma geração descentralizada eu consigo trazer isso bem mais bem mais próximo na siderurgia o aço verde então eu consigo produzir um aço verde e reduzir através de hidrogênio substituir o coque o carvão e na energia eu acho que a gente já falou bastante sobre isso e como último rapidamente o próximo slide por favor na parte da mobilidade então e aqui mais uma vez trazendo a possibilidade de etanol duas empresas grandes a Volkswagen e a Bosch já lançaram o interesse em desenvolver células combustíveis a etanol ou seja eu abasteço o meu carro com etanol e no carro mesmo eu consigo fazer a transformação de etanol para hidrogênio e hidrogênio em energia elétrica para usar isso num carro elétrico por exemplo então isso é uma tecnologia uma possibilidade de uma tecnologia brasileira que também posteriormente pode ser exportado então eu me torno eu vou me tornar o Brasil pode se tornar não só como um exportador de commodity e desta vez uma commodity sustentável mas também um exportador de uma tecnologia de uma tecnologia que o mundo todo precisa então isso é muito importante então chegando no final o próximo slide por favor a conclusão que realmente o Brasil tem condições climáticas geográficas muito grandes para se destacar nessa nova economia que está acontecendo de ajudar outros países na descarbonização de produção de hidrogênio verde de uso de hidrogênio verde em vários momentos em várias ramificações que eu acabei de mencionar isso traz realmente oportunidades desde que realmente o Brasil sabe abraçar essas oportunidades então antes da reunião a assessora do deputado Gil me perguntou se tem alguma coisa que gostaria de acrescentar alguma coisa na carta que vai ser no final desse evento e a única coisa que talvez não pode ser colocado na carta mas o que eu gostaria o que eu desejo que realmente o Brasil enxerga a possibilidade a oportunidade que ela tenha e realmente abraça ela e se torna realmente um líder da transformação energética numa líder de um país verde para o futuro e mostra isso no futuro eu acho que isso aí é um trabalho da assembleia das assembleias estaduais também do governo federal e o que depende de nós digamos do governo alemão representando trazendo indústrias e ajudando nessa transformação estamos à disposição muito obrigado nós é que agradecemos parabéns pela pela fala pela pela inteligência e pela essa parceria né Ailton Ricaldoni sei que está produzindo aí energia é hora que só lá daqui uns dias então está aí a Alemanha que já tem uma parceria com a Solvitec né eu quero pode vem o microfone aqui olha o microfone ali vai lá faz favor enquanto isso eu gostaria de convidar aqui para a mesa aqui o doutor é é o Carlos é Carlos Brandão que nos ajudou muito a organizar esse presidente da BRAC é ajudou muito a organizar esse evento muito obrigado aí pelo carinho e atenção aí doutor Ailton Ricaldoni nosso professor também Ailton Ricaldoni deputado eu primeiro eu gostaria de parabenizar pelo evento pelas palestras pela riqueza da informação que nós tivemos aqui hoje e de todos os palestrantes Zé da Costa do Ansgar da Igli etc mas eu queria só lembrar que para você gerar o hidrogênio verde como disse aqui agora é necessário a energia renovável e a principal delas é a solar fotovoltaica notadamente no norte de Minas e há muitos anos o senhor sabe que nós temos lutado para implantar uma indústria de silício grau solar e eletrônico no Brasil Minas Gerais agora recentemente eu tomei conhecimento que Minas Gerais é responsável por 25 a 30% ou fornecedora do hidrogênio do silício metalúrgico no mundo 25 a 30% de fornecimento do silício metalúrgico o qual nós exportamos agora o preço varia muito mas em torno de 1 dólar e 80 o quilo e nós importamos a bolacha solar fotovoltaica e outras coisas por que Minas Gerais tem as maiores jazidas de cristal de quartos com alta pureza de silício in natura e com a extração aflorada no norte de Minas inclusive tem várias jazidas até agora não entendo por que que nós não conseguimos implantar uma indústria de silício grau solar e silício grau eletrônico aqui em Minas Gerais já que nós pretendemos liderar a produção de hidrogênio verde e uma ferramenta para produzir hidrogênio verde é a energia solar nós temos abundância aqui no estado no Brasil mas no estado norte de Minas é abundante então é só uma uma lembrança aqui né deputado mais um mais uma missão mais uma bandeira fazer essa parceria com as gás aí na vamos trazer na Alemanha para investir aqui né não sem dúvida nenhuma o mercado o estado dá todas as condições exatamente para falar aí tá bom é só isso muito obrigado obrigado parabéns botar na carta de Minas bem lembrado vamos dar vamos dar sequência então a apresentação agora do senhor Carlos Brandão presidente da Associação Brasileira de Armazenamento e Qualidade de Energia ABAC demandas empresariais para efetiva participação do Brasil o senhor tem 30 minutos boa tarde Carlos Brandão boa tarde eu gostaria de pedir minha apresentação e ao agradecer o convite ao deputado Gil dizer deputado Gil é uma tarefa espinhosa falar de demandas empresariais nesse país que atravessa grandes dificuldades energéticas nesse país que atravessa grandes dificuldades energéticas no momento em que a concorrência não só pelo hidrogênio mas a concorrência pelas energias renováveis se fazem presentes em todos os cantos desse mundo e que para isso o nosso desafio é propiciar as condições de empreendimento para que a gente consiga ser um Estado concorrente num país concorrente onde nós temos tudo isso numa demanda aquecida por tudo aquilo que já nos foi dito no dia de hoje o próximo por favor eu gostaria de primeiro lugar o próximo slide por favor de contextualizar aonde que nós estamos há algum tempo nós temos usado uma analogia da hierarquia das necessidades de Maslow e que a gente tem observado que nós aqui no Brasil estamos na base dessa pirâmide na base básica de procurar por uma energia que hoje se discute pela crise hídrica se vai faltar ou uma discussão de custos viáveis de energia até dos nossos combustíveis o que que nós temos visto e aqui já foi apresentado seja 80 bilhões de dólares em investimento em hidrogênio verde ou outras coisas o próximo por favor no dia primeiro de outubro agora a Panasonic lançou e eu uso exemplos de empresas uma célula combustível para pequenas indústrias baseadas em hidrogênio de 5 quilowatts que podem ser ligadas em conjunto até 50 quilowatts em escala comercial isso vem de base de um programa que vem desde 2009 chamado Enefarm quando em 2012 no Japão ela já foi experimentada em sistemas de 700 watts e agora ela lança comercialmente aquilo que é uma célula de geração baseada em hidrogênio de 5 quilowatts e eu trouxe esse exemplo aqui porque o nome Kibu que é desse sistema significa nada mais nada menos do que esperança esperança num sistema de energia renovável num sistema mais justo do ponto de vista de sustentabilidade o próximo por favor e nós no Brasil eu pelo tema às vezes eu me desculpo por ser um pouco sarcástico nós continuamos em alguns setores a ser uma jabuticaba nós somos um país que acreditou até recentemente que nós tínhamos um insumo chamado água que era inesgotável e hoje nós passamos por uma crise hídrica nós somos um país em que em 2001 eu tive a missão de ser um interventor do mercado de energia naquilo que se chamou apagão nós importamos e gerando e geramos usinas termoelétricas que são as mesmas que no estado de hoje 20 anos depois nós estamos gerando e o que o mundo fez durante esse tempo o mundo desenvolveu as renováveis desenvolveu os sistemas todos de armazenamento de energia e já foi dito que vários sistemas de hidrogênio estão sendo desenvolvidos há mais de 10 anos o próximo por favor como fazer e como vencer esse gargalo a nível de país e a nível de estado a nossa proposta então é reduzir todo esse processo em três eixos de discussão o próximo por favor é entretanto é necessário que nós entendemos que nós estamos em cima de um novo paradigma não existe mais a energia x a energia y a energia elétrica existe um contexto de energia que caminha para aquilo que está sendo chamado de internet de energia ou seja é um processo que tem a democratização daquilo que nós tivemos nos meios de internet e assim por diante o próximo por favor agora em agosto no dia 4 de agosto como já foi dito aqui o governo lançou o programa nacional de hidrogênio ele é baseado em 25 discussões que nós tivemos em termos de audiências públicas etc para chegar a um programa e nós vamos completar esses três eixos deputado com a nossa contribuição aqui do ponto de vista do empreendedor trazendo a proposta de um programa complementar ao programa nacional de hidrogênio que faria com que o estado de minas gerais fosse líder nesse processo de desenvolvimento dessa nova tecnologia o próximo por favor quais são os três entraves que nos apresentam de uma forma resumida não existem métricas para essas novas tecnologias nós vamos discutir um pouco isso essas métricas em termos de quantificação de benefício de custos e de preços a serem praticados segundo não existem regras que permitam a competição e inserção dessa nova tecnologia essas regras elas têm que vir a priori porque caso contrário elas se tornam a ausência das regras se tornam barreiras aos novos entrantes e nós temos que entender que ninguém pediu que se fizesse um foguete para ir levar turista no espaço e nem que se fizesse um whatsapp que se para para metade do mundo isso são iniciativas de empreendedores que entram no novo e eles assumem o risco do novo e o terceiro é entender e adotar como plano de estado esse novo paradigma de energia o próximo por favor então entrando no primeiro slide as métricas para as novas tecnologias devem ser quantificadas e devem ser consideradas nesse primeiro momento de um lado preços custos escala e comprovação de resultados são exigências que se fazem pelo consumidor que se fazem pelo investidor e que se fazem pelo regulador do outro lado qualidade confiabilidade e a razoabilidade são aquilo que colocam de pé esse produto na competitividade para transportes renováveis armazenamento e indústria como nós já vimos aqui hoje como desenvolver essas métricas o próximo por favor aqui nós temos alguns itens de desenvolvimento dessas métricas a exposição gradual dos desenvolvedores para sinais de mercado em tempo e localização geográfica essas novas metodologias tarifárias quando forem aplicadas abertura de mercado para novos serviços em energias validação de custos de serviços das novas tecnologias e promoção de escala de mercado e cadeia industrial permitiram a redução de custos e finalmente é a mais importante eliminando barreira para novos entrantes a ausência disso tudo tira o apetite dos novos entrantes que trazem o empreendedor o investimento e a escala de desenvolvimento o próximo por favor segundo entrave é o setorial nós temos observado que existe um ânimo muito grande e o senhor presenciou isso muito deputado naquilo que são os entusiasmos dos empreendedores com desenvolvimento das energias renováveis esse entusiasmo traz junto tecnologia digital traz junto soluções tecnológicas e por outro lado os atuais operadores dos sistemas convencionais se sentem pressionados amedrontados com essa concorrência e jogam desculpa a expressão na retranca no sentido de obstar com que essas tecnologias entram com facilidade isso é muito bem descrito nos livros do Porter sobre barreira novos entrantes o próximo por favor como resolver isso revisão de procedimentos como já dito de permitir que toda essa regulação e toda essa tecnologia venha a priori para que exista conforto de que isso entre para que esses investidores tragam a confiança de que aquilo que ele vai desenvolver tenha resultado e implantar eu vou pular um pouquinho a participação gradativa dessas tecnologias com avaliação de resultados a nível da sociedade dos poderes constituídos por ela próximo slide por favor e como entender esse mundo existe um mundo que existe um trilema calor energia e frio isso não se resolve de uma forma separada mais o hidrogênio vem a mostrar que isso tudo está dentro do mesmo contexto de soluções de problemas de geração de calor geração de frio geração industrial e geração de energia elétrica então esse processo mais global da energia e me permita fazer uma consideração por isso que eu sou contra o fato de existir hoje a nível de Brasil ANP ANEL eu acho que devia já nós estarmos batalhando como eu vou propor aqui revisitar um tema que foi muito caro para vários dos senhores aqui a agência estadual de energia em que isso tudo se congrega num processo único de desenvolvimento energético não existe mais a energia do petróleo a energia do hidrogênio a energia renovável do sol e da eólica assim por diante nós temos um trilema calor frio e energia para ser resolvido a nível mundial com base em que num problema de sustentabilidade que é a discussão que hoje nós estamos levando em consideração aqui também próximo por favor então em cima disso nós temos que enxergar além dos nichos atuais como eu disse de petróleo de gás de solar ou de hidrogênio e pensar de uma forma global e aqui vem a proposição de em complementação ao programa nacional de hidrogênio lançado em agosto próximo por favor que nós tenhamos o lançamento de um roadmap complementar para empresariamento em Minas Gerais esse roadmap iria trazer as informações que dariam garantia para investidores e consumidores daria garantia de estabilidade de política regulatória daria condição para os investimentos daqueles novos entrantes que são aqueles que normalmente trazem a tecnologia asseguraria a justiça da concorrência e propiciaria um campo de desenvolver tecnologias novos negócios e tranquilidade fazendo com que Minas Gerais e o Brasil se tornassem competitivos nesse mercado internacional como fazer isso o próximo por favor eu vou pular rapidamente aqui mas aqui teria um 5W2H para fazer um roadmap desse tipo em que o foco seria proceder um processo de empreendedorismo em hidrogênio a nível de Minas Gerais ali então nós temos os 5W como fazer e teria uma pergunta isso custaria quanto desenvolver um roadmap eu perguntaria para vocês quanto está custando mais uma crise energética para a nossa economia para o nosso estado para a nossa sociedade próximo por favor aqui algumas rotas desse roadmap é integração das energias renováveis em cima de um plano de desenvolvimento do hidrogênio revisitar talvez a proposta de criação da agência estadual de energia assegurar conexões dos sistemas de energia de transmissão e distribuição que viabilizem meios de produção como já foi dito várias vezes aqui definição de rotas e logísticas que permitam o abastecimento e exportação desse insumo programa de frio e calor em Minas com otimização energética otimização de usinas híbrides aqui eu peço como já foi colocado uma atenção ao senhor deputado de um problema que nós temos em Minas Gerais que tem uma grande capacidade a criação de hubs de produção de hidrogênio e um programa de microgrides e ilhamento energético em todo o estado propiciando resiliência onde nós teríamos fontes de armazenamento em hidrogênio eu queria só dar um exemplo de um problema que hoje Minas Gerais está jogando muita energia só lá fora o próximo por favor isso aqui do lado esquerdo nós vemos uma curva típica de uma produção de uma usina inclusive uma usina nossa que é uma cenoide ela começa a produzir no começo do dia a pouco chega num pico que é limitado pelo próprio inversor pela regulação na CEMIG e depois decresce o que que todos os empreendedores fazem o próximo por favor é usar o que que nós chamamos de oversizing isso aqui é de uma outra usina que nós usamos um pouco mais de placas cerca de 30 35% de placas e com isso nós conseguimos capturar no começo do dia e no final do dia mais energia para comercializar qual que é o contratempo disso como na hora do pico eu posso produzir mais energia eu estou limitado no meu inversor e essa regra é clara para qualquer um de nós nós julgamos entre aspas essa energia fora que nós não podemos injetar no sistema de transmissão o que que poderia ser feito um programa mineiro de aproveitar todo esse excedente de energia em condições regras que deveriam ser criadas para que esse excedente fosse coletado em hubs e com isso usado praticamente a custo ínfimo para geração de hidrogênio verde já que é uma energia hoje não usada Júlio o próximo favor repete aqui por favor isso é muito importante o Júlio é muito inteligente ele já já captou isso é jogar energia fora você está doido o próximo favor procedimentos comerciais como já foi dito avaliação e metrificação das externalidades provenientes do hidrogênio verde o que que significa externalidade o que que isso traz de benefício para a sociedade para a descarbonização para os sistemas que não está quantificado e com isso tira um pouco da concorrência disso estabelecimento de metodologia comercial incentivos e impostos para a nova tecnologia como associação nunca nós pedimos incentivos ou isenções mas é um absurdo uma coisa que nós estamos experimentando hoje que o mundo que tem 200 gigabots em armazenamento de energia não consegue entrar no Brasil porque a bateria no Brasil paga 80% de imposto e o mundo inteiro já desenvolve uma coisa que o Brasil está parado e isso pode acontecer com tecnologia de hidrogênio verde que eventualmente a gente tenha que importar e critério de uso em larga escala para pequenos consumidores sistemas de distribuição e transmissão transporte e uso industrial mais uma vez falando dentro do das tecnologias de frio e calor dentro de uma visão estratégica do próprio estado próximo por favor nós pagamos 80% de imposto para importar célula de bateria de lítio que o mundo todo faz e nós inclusive a indústria nacional banca e compra e faz e desenvolve baterias mora vega e assim por diante então o que que acontece quando você tem uma barreira causada por impostos no primeiro momento você não consegue trazer a tecnologia a tecnologia precisa de escala a tecnologia precisa de entrar precisa de ser provada ela precisa de ser comprada pelo consumidor então isso são barreiras que custam a se resolver os senhores acreditam que só agora o instituto nacional de peso e medidas tem discutido com a gente a normatização que é uma coisa que eu vou falar ali na frente de determinadas tecnologias como demorou a discutir como o senhor deve saber lembra daquilo a certificação de placas solares no Brasil isso tudo tem que acontecer com muita antecedência porque senão o mundo desenvolve e a gente está num processo anterior disso o próximo por favor procedimentos para a participação do mercado e indústria adequação às normas técnicas brasileiras sem se descolar da padronização e normalização internacional já é hora de mexer com a BNT já é hora de mexer com a IPEM para que essas coisas aconteçam nesse ambiente próximo por favor e finalmente entender que certos que grande parte dessa cadeia produtiva vai estar associada a uma demanda em larga escala global os atores nacionais deverão estar aptos a pertencerem a uma cadeia industrial que os permitam a fazer parte dessa abrangência mundial o próximo por favor esse roadmap que nós podemos viabilizar com a participação de toda a sociedade dos poderes constituídos traria uma série de respostas a perguntas que hoje o empreendedor faz como se tornar importante o hidrogênio dentro de uma política mineira o que que poderá ser atendido pelo hidrogênio e qual a quantificação econômica de cada um dessas tecnologias qual é a maturidade de cada uma dessas tecnologias de produção de hidrogênio verde como definir uma cadeia de valor industrial para cada tecnologia no Brasil e em Minas Gerais como poderia ser um quadro regulatório adaptado e adequado para a implantação do hidrogênio como apresentar todas as alternativas para os consumidores empreendedores que poderão contar com hidrogênio verde para oferecer serviços e assim serem remunerados para essa prestação e por esse desenvolvimento econômico social no Estado enfim a nossa proposta era recordando ter três eixos de atuação onde tem os cargalos e as barreiras a novos entrantes e desenvolver todas as respostas para isso em cima de um roadmap mineiro complementar ao plano nacional de hidrogênio o próximo por favor foi dito que o hidrogênio é estrela e eu uso muito essa brincadeira de hidrogênio o hidrogênio está presente na estrela mas não é só o hidrogênio que está na estrela que brilha tem uma nova estrela que brilha nessa constelação energética é aquilo que foi dito anteriormente que chama o próximo máger é o consumidor que produz é o consumidor que consome e é o consumidor que armazena a sua própria energia esse é o novo empreendedor e numa constelação nova essa estrela desse empreendedor ela não pode ser esquecida e deverá ser levada em consideração com uma proposta de um plano sustentável que lhe dê confiança na tecnologia como consumidor confiança na venda dessa tecnologia como investidor próximo por favor com isso eu encerro minha participação agradecendo e colocando à disposição do deputado da Assembleia um esforço como mineiro e eloquente devençor das energias renováveis para o desenvolvimento disso em Minas Gerais e no Brasil muito obrigado nós que agradecemos Dr. Carlos Brandão eu acho que o momento exato é esse e quer dizer vamos provocar o Senado Federal eu vou estar com o nosso presidente Rodrigo Pacheco essa audiência aqui eu fico muito alegre por estar acontecendo aqui porque a alta qualificação dos senhores expostores é muito grande e isso tem que tem que ser discutido no Senado Federal para a gente ter mais celeridade com a presença também nós tivemos a presença aqui do Dr. Flávio Rosta Fieng mas da CNI enfim de todos atores que possam realmente dar celeridade o momento hoje então parabéns pela exposição como todos foram brilhantes e por esses dados novos aí muito bem deputado nessa parte do nosso debate nós vamos franquear a palavra as instituições do setor energético que vão ter até 10 minutos para as suas apresentações nós vamos iniciar a apresentação com Jurandir Picanço Júnior presidente da Câmara Setorial de Energias Renováveis do Estado do Ceará boa tarde Jurandir Jurandir está online boa tarde boa tarde solicita a possibilidade de compartilhar a minha apresentação ou então se for preferível que coloquem a apresentação aí na tela o senhor tem 10 minutos parabenizar o deputado Júlio Pereira e também a felicidade de encontrar aí vários amigos de longa data o Zé Costa o Ailton e também temos aí uma amiga a Angélica Rovedo que foi quem eu acho que ofereceu meu nome para essa apresentação o que eu vou começar a apresentar já foi apresentado então eu vou passar rapidamente os primeiros slides eu quero o primeiro pode passar o primeiro o segundo porque isso tudo já foi comentado em apresentações anteriores o terceiro bom esse esse gráfico é do do plano nacional de energia de energia 2050 ele é realmente o retrato da oportunidade do Brasil nessa pequena barra laranja nós temos aí toda a demanda de energia do país no horizonte de 2050 e do outro lado nós temos uma pequena barra cinza que é o potencial de energia posse do Brasil nesse horizonte 2050 e na barra verde o potencial de energia renovável do Brasil enquanto alguns países não tem potencial de energia renovável para atender as suas demandas o Brasil tem 17 vezes isso no horizonte de 2050 pode passar por favor e esse esse mapa aí está mostrando a oportunidade dos países para a produção de hidrogênio verde e esse é um estudo feito pela Bloomberg com horizonte de 2030 e mostra o Brasil na tonalidade verde mais escura o país com melhores condições de produzir o hidrogênio a um custo mais baixo e nesse mesmo estudo sinta que em 2050 o hidrogênio verde será custo inferior ao hidrogênio símbolo pudendo o Brasil ser líder com o custo de velado do hidrogênio ao nível de 0,55 dólares por quilograma então é oportunidade do Brasil oportunidade do Brasil nesse novo mercado pode passar essa oportunidade essa grande potencial ele está retratado aqui é um potencial gigantesco de energia solar para geração fotovoltaica um potencial enorme de energia eólica onshore 880 gigóteo um potencial gigantesco para geração de energia eólica offshore e já situando um pouco a situação do Ceará mais de 50% desse potencial se encontra na região nordeste e além disso nós temos a qualidade desse potencial a qualidade pela radiação solar que é muito superior da Alemanha o Anger está aí que colaborou muito com esse nosso projeto de hidrogênio verde aqui no Ceará na Alemanha esse potencial é 90% inferior ao a radiação solar do Brasil e também na energia eólica a característica principal que é o fator de capacidade o fator de capacidade das usinas no Brasil são muito superiores àquelas da Europa pode passar eu eu ressalto um pouco o potencial de energia eólica offshore porque é uma grande sinergia da produção de hidrogênio verde com a produção de energia eólica offshore a energia eólica offshore apesar de ser eólica ela tem uma qualidade superior a energia eólica offshore é um fator de capacidade mais elevado uma constância maior e aqui no estado do Ceará nós fizemos um levantamento em 68% da área levantada a profundidade inferior a 20 metros o que é muito favorável para projetos eólicos offshore agora evidentemente para começar como foi com a eólica offshore como foi com a solar fotovoltaica é preciso contratar contratar em leilões direcionados para poder criar a cadeia produtiva senão nunca teremos o energia eólica offshore competitivo pode passar por favor e aqui nós vamos então focar no Ceará porque o Ceará despontou nós identificamos essa grande oportunidade o Ceará está inserido na região nordeste que detém esse gigantesco potencial de energia eólica e energia solar fotovoltaica existe uma característica e nós estamos mostrando no mesmo ponto a geração de área eólica nessas barras azuis e a geração de área solar há quase uma complementaridade no momento o que reduz a energia eólica é o crescimento da energia solar fotovoltaica então você já pode ter instabilidade na produção da energia renovável nesse mapa superior o Ansgar que já falou a respeito do Ceará mostra a grande proximidade que nós temos nos mercados principalmente da Europa entende aqui nós somos bairistas aqui no Ceará nós vemos que nós estamos na esquina do Atlântico e o grande a grande joia da coroa que é exatamente o complexo do PECEN o complexo do PECEN é constituído de um porto offshore que é um porto de fácil ampliação ele tem uma zona de processamento de exportação é a única zona de processamento de exportação em operação no Brasil onde quem se instalar para exportação tem enormes vantagens tributárias e nós temos também a área industrial que já pode ser o futuro consumidor do hidrogênio verde e com detalhe esse complexo do PECEN porto zona de processamento de exportação e área industrial é administrado numa parceria do porto de Roterdã com o governo do estado e o porto de Roterdã quer se transformar no principal porto importador de hidrogênio verde da Europa pode passar então identificando essa oportunidade houve uma articulação da Federação das Indústrias do Estado de tal forma que se assinou em sedereiro desse ano o memorando de entendimento do governo do estado da Federação das Indústrias da Universidade Federal do Ceará e o complexo do PECEN em que essas entidades assumem o compromisso de dedicar todos os seus esforços a apoiar os empreendedores desse segmento no Ceará então com a divulgação desse memorando de entendimento ora já atraiu empreendedores do mundo todo aqueles que estão voltados para a produção de gás ou do setor de energias renováveis já mantiveram contatos para examinar essa oportunidade do Ceará a partir daí então algumas empresas pode passar pode passar o slide pronto algumas empresas já assinaram um memorando de empreendimento para o desenvolvimento dos seus projetos voltados a hidrogênio verde aqui no Ceará a Linde que é uma empresa alemã ela é controladora da White Martin a White Martin já tem instalações do complexo do TETEM lá ela tem uma usina de produção de oxigênio que dizem que é a maior usina de produção de oxigênio da América Latina e em função dessa presença da White Martin eles assinaram um memorando de empreendimento para estudar a possibilidade de produzir o hidrogênio verde do complexo mas ainda não definiram o seu projeto não definiram ainda os seus números depois a Fortescue que é uma empresa mineradora da Austrália que quer se direcionar agora para o mercado do hidrogênio verde assinou o memorando de empreendimento que designou o projeto Brasil esse projeto Brasil que quer instalar 2 gigawatts de eletroalizadores para produzir 300 mil toneladas de hidrogênio e esse projeto eles estimam investimentos da ordem de 6 bilhões eles já reservaram áreas aqui já tem escritórios aqui então é um projeto que está evoluindo muito bem a Kerr Brasil a Kerr é uma empresa francesa que na França já está envolvida no desenvolvimento do mercado do hidrogênio verde aqui no Brasil já tem projetos de energia renovável a Kerr Brasil é sediada aqui em Fortaleza assinaram também o memorando de empreendimento com o Estado com o propósito de desenvolver um projeto muito parecido com o projeto da Fortescue só que eles já definiram que a sua fonte de energia será um projeto eólico offshore e designado de projeto eólico dragão do mar e com investimentos de 3,95 bilhões para a produção de hidrogênio e de 3 bilhões no parque eólico offshore pode passar tivemos também a iniciativa da EDT energias do Brasil a EDT tem uma usina térmica a cavão no complexo do P100 uma usina de 720 megórdios eles tem projetos também de a cavão em Portugal em Portugal já estão estudando a possibilidade de fazer uma conversão futura para o hidrogênio verde e resolveram então estudar essa oportunidade aqui instalando um projeto piloto um pequeno projeto de 3 megórdios de usina solar para a produção de 250 normais de metros por hora de hidrogênio e esse eles dizem que vai ser a primeira usina de hidrogênio do casamento de tal forma que eles já querem produzir esse hidrogênio em 2022 posteriormente a Neo Energia outra empresa de origem espanhola com grande presença aqui no Brasil tanto na rede de distribuição como na geração de energia também assinaram um memorando de entendimento de tal forma que estão estudando a possibilidade de produção de hidrogênio verde no complexo do P100 mas também a possibilidade de uso desse hidrogênio no transporte urbano em Fortaleza então são esses os projetos que já estão sendo desenvolvidos aqui por iniciativa total das próprias empresas o estado apenas dá o apoio e nós sabemos que já tem mais seis empresas que estão prestes a assinar memorando de entendimento também para desenvolver seus projetos aqui no Ceará pode passar então nós resumimos o que nós apresentamos aqui e o que foi apresentado nas diversas palestras anteriores que já nos anteciparam esse tema o novo mercado do hidrogênio verde e a grande oportunidade a determinação dos países desenvolvidos desenvolvidos e descarbonizar todas as atividades emissoras de gases de efeito estufa direcionam seus capitais para o novo mercado de hidrogênio verde e o gigantesco potencial de energias renováveis brasileiras o Brasil tem grande oportunidade de se transformar no importante player do novo mercado bilionário de hidrogênio verde e os desafios acelerar o plano nacional de hidrogênio de baixo carbono o plano nacional de hidrogênio deve imprimir velocidade para reduzir o atraso em relação aos países que já implementam seus planos mais de 30 países já tem seus planos de hidrogênio verde alguns deles já em implementação e nós partimos um pouco atrasado e temos que tirar esse atraso porque as oportunidades que vão começar podem se consolidar naqueles que sejam os primeiros a entrarem nesse mercado e desenvolver toda a caminha produtiva porque por enquanto tudo é dependente de tecnologia importada do conhecimento importado porque aqui pouco se desenvolveu a respeito disso então os grandes empreendimentos precisam que acompanhasse pesquisa desenvolvimento tecnológico capacitação e participação do empresariado local para otimizar os benefícios sociais e econômicos pode passar eu encerro aqui então essa nossa apresentação eu fico à disposição aqui na federação das indústrias eu sou consultor de energia da federação das indústrias e estou na presidência da câmara setorial de energias renováveis do Ceará e me coloco então à disposição para esclarecimento para qualquer outro momento em que seja solicitado e novamente parabéns por essa excelente iniciativa porque o Brasil precisa se mobilizar no sentido desse novo mercado muito obrigado pela atenção nós é que agradecemos doutor da assessoria do senhor para que a gente possa não passar o Ceará mesmo que nós não temos mais nós não temos um pé sem doutor da costa mas que nós possamos seguir o exemplo bonito correto que está realmente em primeiro lugar no nosso país então parabéns pelo belo trabalho da federação das indústrias em especial ao senhor vamos precisar de muita ajuda de muito apoio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico aqui de Minas através do INDI nós vamos fazer essa parceria vamos fazer uma visita para o senhor para que a gente possa realmente dar mais celeridade nesse processo aqui em Minas Gerais muito obrigado e parabéns por esse belo trabalho doutor Zé da Costa deputado é só eu não queria perder essa oportunidade a satisfação que eu tive de rever o meu amigo Jorandir Spicans depois de 20 anos que eu não vejo mas é uma das dos grandes técnicos que esse país tem eu tive a oportunidade de trabalhar junto com ele quando ele era responsável pela área de irrigação e fizemos um projeto muito bacana para levar a irrigação e isso foi eu não tenho dúvida que uma parte do eixo do agronegócio do Brasil deve muito a esse trabalho que ele coordenou e eu tive a satisfação de participar com ele então essa parceria com ele eu acho que é muito bem vinda e é uma satisfação muito grande de revê-lo e parabenizar pelo trabalho que ele está fazendo lá também aí doutor Jurandir então vamos retornar essa amizade mais fraterna e mais próxima agora né depois da pandemia vamos a muita ajuda do senhor do Zé da Costa para que a gente possa ajudar Minas Gerais e o Brasil obrigado aí muito bem teremos agora a participação da Ciamig Associação das Indústrias Sucroenergéticas de Minas Gerais Sindicato da Indústria de Fabricação de Álcool do Estado de Minas Gerais Sindicato da Indústria do Açúcar no Estado de Minas Gerais vamos ouvir o presidente senhor Mário Campos boa tarde Mário boa tarde primeiramente gostaria de parabenizar e agradecer o deputado Gil Pereira por nos brindar aí com essa tarde de grande conhecimento de grandes apresentações realmente deputado o senhor tem se transformado como grande defensor das energias renováveis em Minas Gerais e por isso eu parabenizo o seu trabalho por grande engajamento e que essa energia renovável que você sempre tem para defender essa área do Estado de Minas Gerais é cumprimentar também alguns colegas né colegas do senhor aí que passaram por aí amigos fraternos nossos aqui o deputado Antônio Casarantes vice-presidente da Assembleia e também o deputado Betinho também grande grande amigo e fazem também um excelente trabalho na Assembleia Legislativa de Minas Gerais bom já ficou muito claro a todos né que o hidrogênio tem um potencial em se transformar efetivamente na energia do futuro é interessante que a gente sempre busca algo que possa ser unificado dentro de uma plataforma mundial me parece né pelo que foi apresentado o hidrogênio tem esse potencial e obviamente é com com a possibilidade de uso por toda a sociedade e também foi demonstrado que é muito bem possível que isso possa acontecer claro que a gente precisa aí passar por um grande desenvolvimento tecnológico nos próximos anos mas é claro a gente está hoje convivendo e vivendo sobre uma emergência climática e mundial onde os países têm se colocado suas metas de redução de emissão de descarbonização da economia a gente tem efetivamente uma corrida para o zero que é o Race to Zero 2050 onde inclusive o Brasil colocou também como sua a sua meta reduzir as emissões líquidas a zero em 2050 e é claro que fazer isso é um desafio tecnológico então a gente junta um desafio tecnológico de reduzir descarbonizar reduzir as emissões e descarbonizar juntamente com o desafio tecnológico de propor uma energia que seja interessante para todos que seja limpa que seja renovável e que possa ser realmente uma fonte universal e dessa forma a gente crescer como sociedade bom o meu objetivo aqui obviamente nesse debate sobre o Eugênio Verde é contextualizar uma fonte que nós temos de forma abundante no Brasil que são as fontes originárias do segmento super energético segmento canavieiro basicamente nós temos hoje no Brasil um grande consumidor e produtor de etanol 90% dele hoje produzido a base de cana 10% hoje produzido a base do milho com forte crescimento principalmente no ambiente hoje da política nacional de biocombustíveis com metas muito bem definidas onde se constituiu o primeiro mercado de carbono efetivo do nosso país agora temos também um outro produto chegando dentro desse segmento já se tornando realidade que é o nosso biometano o biometano produzido a partir da vinhaça que é um subproduto da produção de etanol e também da torta de filtro que é um subproduto da filtragem do caldo da cana ou seja etanol e biometano sendo fontes limpas renováveis desse segmento aparecem como possibilidades da gente ter fontes de hidrogênio para o futuro assim como eu tenho que reconhecer como foi citado tanto a utilização da fonte eólica fonte solar que são fontes limpíssimas a partir da eletrose da água a possibilidade também de oferta de hidrogênio para a sociedade porque eu estou falando de etanol e biometano o etanol a fórmula dele é C2H5H ou seja nós temos três átomos de hidrogênio para cada carbono e no caso do biometano que é o CH4 nós temos quatro átomos de hidrogênio para cada carbono ou seja são fontes de hidrogênio como já foi colocado normalmente o hidrogênio aparece aí é sempre consociado com outros átomos dentro de uma molécula um pouco mais complexa e obviamente a gente tem outras fontes mas dentro do contexto do hidrogênio verde além da eletrólise que foi muito falado a gente não pode deixar de trazer esse contexto dos biocombustíveis do biometano que também trazem agregação de valor para o Brasil e a gente considera o etanol e o biometano que podem ser entendidos como hidrogênio envelopado na forma de combustíveis práticos fáceis seguros eficientes e econômicos de capturar armazenar e distribuir veja os desafios capturar armazenar e distribuir e aí eu tenho que retornar um pouquinho um passo atrás falar um pouco da cana a cana de açúcar matéria-prima para o etanol e também para o biometano tem baixa pegada de carbono hoje certificada sob a ótica do RenovaBio é um ser bio ou seja natureza ligada à terra e no conceito que a gente tem hoje do berço ao túmulo ou seja tudo aquilo que é produzido de alguma forma até o seu uso final em termos de emissões ele mostra uma eficiência em termos de emissões evitadas mitigadas muito interessante e quando a gente pega especificamente o etanol o etanol gente é renovável é seguro é fácil de armazenar e de transportar não é intermitente não é intermitente esse é um ponto importante não é tóxico permite a produção de hidrogênio perto do consumo vamos pensar aí como fosse uma geração distribuída de hidrogênio ou seja a maior parte da produção de etanol é produzida na região mais envolvida do Brasil que é aqui na nossa região centro-sul do Brasil é uma fonte concentrada hidrogênio como eu já citei e não tem obviamente barreiras tecnológicas para se vencer na questão da sua produção de etanol e obviamente já tem uma cadeia de valor estabelecida com uma geração de milhares de empregos em diversas localidades aí do país então ou seja ele se apresenta também como uma fonte de hidrogênio verde muito interessante para o Brasil e nessa construção da nossa estratégia do hidrogênio dessa plataforma onde o Brasil se insere nessa energia do futuro que é o hidrogênio sem dúvida alguma a lembrança e a colocação do etanol ele não serve não só como uma potencialidade ainda maior para o Brasil mas sem dúvida ela serve como possibilidade de protagonismo no Brasil então são essas as minhas ponderações agradecendo novamente o convite parabenizando a todos pelas suas apresentações e eu diria deputado Júlio Pereira você colocou hoje nesse ambiente nessa tarde de discussão pessoas realmente que estão engajadas em procurar o melhor para o Brasil então você está de parabéns mais uma vez agradecendo o convite parabenizando você pela iniciativa parabenizando a casa na Assembleia Legislativa de Minas Gerais que novamente faz o seu papel de trazer discussões importantes para toda a sociedade mineira muito obrigado que agradeço o nosso grande amigo Mário Campos presidente do SEAMIG que tem dado contribuição contribuições enormes para Minas Gerais e eu tenho certeza que juntos Mário com a sua inteligência com a sua juventude nós vamos poder dar celeridade com isso que você falou o sul com o coleiro está na ponta então a gente pode realmente diversificar essa matriz e a sua participação vai ser muito importante é muito importante nesse processo quero agradecer o nosso amigo Alexandre Bueno mais uma vez por ter nos ajudado desde o início a entender um pouco da energia solar eólica as energias renováveis e agora nos ajudando e também na questão do hidrogênio verde muito bem vamos ouvir agora Marcelo Veneroso ele é CEO da Hytron Energia e Gases Neumann & Nessus Group boa tarde Marcelo é o seu boa tarde prazer estar falando aqui tendo a oportunidade de fazer uma apresentação gostaria de agradecer inclusive a oportunidade uma vez que o tema é muito importante e eu venho aqui colocar uma visão de fabricante de equipamento do lado do fornecedor no entanto preocupado com a cadeia global e também gostaria de me colocar aqui como representante da indústria de máquinas e equipamentos né eu sou o CEO da Hytron uma empresa fabricante de equipamentos para geração de hidrogênio é a única no Brasil sou presidente da Neumann Nesser aqui no Brasil que detém o controle da Hytron e também sou vice-presidente e presidente do conselho de mercado da Abimac mercado de hidrogênio da Abimac fundado para com o intuito de desenvolver a cadeia de fornecedores é de para o mercado de hidrogênio então a minha apresentação ela vai trazer alguns aspectos interessantes primeiro a nossa empresa ela é especialista né em fabricação de equipamentos entre eles os equipamentos para hidrogênio desde da geração a compressão a armazenagem até levando ao destino final de consumo desse do hidrogênio no caso ok aí eu não sei vocês eu não estou conseguindo ver a apresentação em que página está eu gostaria de passar por favor troque a página para a segunda página por gentileza tem alguém no controle por gentileza sim ok aí nós temos um exemplo de uma aplicação de um gerador de hidrogênio nesse container onde você tem uma energia gerada eólica atrás nessa planta também tem uma planta solar onde você tem um exemplo típico dessa geração de energia aí já funcionando aqui no Brasil essa planta já tem mais de três anos de operação ok é uma planta pequena de demonstração mas é já é um caso real que nós construímos aqui no Brasil próxima página por favor nós temos aí uma uma demonstração da solidez e da experiência do nosso grupo em termos de mercado de hidrogênio vocês podem ver aí que nessa apresentação em 1992 a gente já fornecia os compressores para alimentar a a a o foguete ariane né no projeto ariane é a nossa empresa ela ela vem desde 1830 são 192 anos de experiência tá tá é é a a ela está localizada aqui no Brasil a nossa especialidade em hidrogênio talvez 70% dos compressores de hidrogênio da Petrobras que é o maior demandante de hidrogênio hoje são fornecidos pelas pelas nossas empresas ok por favor próxima página nós estamos localizados em diversas posições localidades estratégicas da do mundo sendo que aqui em Belo Horizonte e em Sumaré onde fica Hytron ok próxima página por favor é recentemente nós criamos a divisão de energia justamente por causa dessa demanda de gases de produtos para energia renovável né energia green que é chamado e nós criamos uma divisão de energia no grupo para tratar de energia renovável e nós fazemos isso através do hidrogênio produtos para geração de hidrogênio e também para o biometano que nós temos tecnologia para o biometano também próxima página por favor é foi mencionado aí pelo é jura de picanço lá do nordeste por favor próxima página isso é um projeto lá da EDP eu gostaria de falar um pouco sobre esse projeto que é uma realidade nós fechamos o contrato agora em setembro para fornecer o primeiro eletrolisador maior do que um megawatt no Brasil estamos iniciando a construção trata-se de uma usina termoelétrica aí vocês têm a fotografia da usina na próxima página eu vou dar alguns dados técnicos sobre essa planta um breve resumo por favor mude a página por favor ela está localizada lá no nordeste em Fortaleza é a primeira planta de hidrogênio verde com porte superior a um megawatt do Brasil tem uma potência total da planta solar instalada de 3 megawatts uma potência do eletrolisador do tipo PEN de 1.3 megawatts uma capacidade de geração de hidrogênio verde de 250 normais metros por hora é através de plantas fotovoltaicas o hidrogênio verde qual que é a o destino dessa aplicação o hidrogênio verde será queimado com carvão na planta de geração térmica com o objetivo de redução de emissões e aumentar o poder calorífico do combustível ou seja é uma planta que utiliza carvão mineral importado inclusive e esse hidrogênio verde vai entrar adicionado a este carvão reduzindo níveis de poluição de poluição emissões né e aumentando a eficiência dessa planta a partida do sistema será em 15 meses ok final do ano que vem bom aí nós vamos entrar aqui a gente vê propriamente dito né fazendo assim é é uma é um panorama de como que é que o hidrogênio verde o que que o hidrogênio verde pode representar para a nossa sociedade então essa lâmina eu tirei exatamente da apresentação que foi feita na Fieng e como estamos em Minas Gerais eu mantive aqui o foco em Minas Gerais né qual o papel que o hidrogênio pode representar para a nossa sociedade colocar Minas Gerais em destaque nesse mercado mundial crescente e demandante de energias verde melhoria do nosso meio ambiente com menores emissões de carbono geração de emprego e renda com desenvolvimento e retenção de pessoal altamente qualificado para atender a esse mercado geração de emprego e renda com desenvolvimento de uma cadeia de suprimentos que trará mais divisas e investimentos para o Estado próxima página por favor já estou já estou duas páginas à frente pode passar mais uma por gentileza bom nessa página nós ainda continuamos com a melhoria de eficiência na utilização de energias tornando os nossos produtos mais competitivos aumento das possibilidades de exportação exportação de bens manufaturados através de uma cadeia de valor e fornecedores bem estruturada aumento das possibilidades de exportação de commodities a própria molécula do hidrogênio através de investidores que procuram estar em regiões estratégicas com disponibilidade de energia a custos competitivos manutenção da aceitabilidade dos produtos das nossas empresas uma vez que eles estão na frente em termos de níveis de emissões de carbono que passa a ser um requisito a partir de agora é interessante isso aí porque a partir de agora vai ser um requisito o produto verde com selo verde então cada dia mais para a empresa estar no mercado ela vai ser premiada ou ter um débito no seu custo de produto porque não atende os níveis de emissões exigidos a partir de agora então será criada uma bonificação já estamos falando nisso aí para alguns mercados próxima página por favor porque Minas Gerais amplas fontes de energia renováveis disponíveis eólica fotovoltaica hidráulica produção de etanol disponível o Mário Campos falou aí nesse ponto aí eu gostaria de colocar um parêntese já inclusive falando da nossa empresa a Neumann Nesser e a Hytron nós somos o único grupo de empresas que fornece as duas tecnologias na mesma empresa nós podemos gerar energia gerar o hidrogênio através da eletrólise ou através do reformador de metanol de metanol etanol ou do gás natural e também do biometano né então aí está também biometano com grande potencialidade no estado redes de gás natural em lugares estratégicos consumidores potenciais com grandes demandas no mercado doméstico isso aí é um ativo que nós temos fantástico nós temos o consumo aqui então nós temos siderúrgicas nós temos mineradoras cimenteiras o agronegócio aí que somos demandantes de fertilizantes importamos quase tudo mobilidade maior malha viária do país de mobilidade dentro do nosso estado é fazer o dinheiro circular aqui dentro sem importar combustíveis que hoje a gente importa é importa de outros estados né logística favorecida pela proximidade do consumo né próxima página por favor é no caso dos pilares só passar aqui o que esperamos da LMG assumir o protagonismo do programa para desenvolvimento da cadeia de valores do hidrogênio no estado atuando em leis e regulamentações nos quatro pilares básicos para introdução do hidrogênio verde pilar um transformação da matriz energética que tem base em fontes fósseis pilar dois transformação dos processos industriais que usam energia térmica com emissões de poluentes pilar três transformação do setor de mobilidade e transportes pilar quatro transformação do sistema de distribuição de gás natural desenvolver leis estímulos que criam um ambiente favorável aos fornecedores de máquinas e equipamentos para os projetos de hidrogênio verde você vai trazer mercado trazer fomentando o mercado você vai ter os fornecedores aqui também então tem que ser criado um ambiente para isso o que esperamos ainda da LMG atuar para a harmonização e sinergia do hidrogênio verde com os diversos programas e políticas públicas já existentes nós temos diversos programas e políticas públicas que já existem que não consideram o novo ator que é o hidrogênio verde então nós temos que adequar esses programas a realidade que o hidrogênio verde pode entrar dentro deles modernização do setor elétrico tem que contemplar o hidrogênio verde novo mercado de gás o renova bio políticas industriais tem que contemplar o hidrogênio verde políticas tributárias eficiência energética abastece Brasil política nacional de desenvolvimento regional política nacional desenvolvimento urbano política nacional de mobilidade urbana plano nacional de segurança hídrica plano nacional de saneamento básico plano nacional de resíduos sólidos plano nacional de recursos hídricos política energética nacional política nacional de mudanças climáticas política nacional de inovação plano nacional de fertilizantes isso é uma demanda que eu acho que é um dever da assembleia atuar nesses pontos para que harmonizem com a política do hidrogênio verde para criar a política do hidrogênio verde próxima página por favor desenvolver desenvolver leis que visam a regulamentação do hidrogênio verde nas linhas de distribuição de gás natural do estado de minas gerais desenvolver leis que visam estímulo estímulo aos projetos de fabricação de fertilizantes com base em amônia fabricada através do hidrogênio verde com bases na eletrólise ou no etanol desenvolver leis e políticas públicas de descarbonização do transporte urbano e rodoviário terrestre ferroviário e aéreo desenvolver um arcabouço de leis e regulamentações para promover um ambiente favorável e atrativo para o desenvolvimento da cadeia de valor do hidrogênio verde no estado de minas gerais a cadeia de hidrogênio verde a cadeia de valor eu chamo mercado consumidor os investidores os fornecedores a mão de obra a nível técnico mão de obra a nível de graduação universitária e até a nível de PHDs que precisam para esse setor desenvolver e articular junto ao governo do estado leis de estímulos contemplando regimes especiais tributários para a cadeia de valor do hidrogênio verde nós precisamos de viabilizar o hidrogênio verde e ainda se não fizermos algum estímulo tributário os investidores vão ficar retraído então eu acho que isso aí precisa de ser ter uma ação rápida ok isso aí por favor agora eu já finalizei era tudo que eu tinha para falar e coloco à disposição aí para debater se tiver se houver alguma pergunta ou algum questionamento muito obrigado doutor marcelo veneroso pela sua exposição parabéns pela primeira usina eletrolisador de 1,3 mega passando de 1 mega e pode ter certeza que a assembleia vai fazer o seu dever de casa e também vamos acionar o governo federal para que possa equalizar todas essas demandas mas agradeço agradeço com muito empenho da fala do senhor e das sugestões que nós vamos levar todas avantes convido o doutor Marco Aurélio Oliveira Gibran para assumir aqui também a Herbert de hidrogênio verde da Next Way representando o doutor Machel Rades presidente da Nexo Eficiência muito obrigado pela agradeço boa tarde a todos gostaria de saudar todos os presentes e também todas as pessoas que estão nos acompanhando de forma remota é uma enorme satisfação estar aqui principalmente primeiramente pessoal porque eu sou mineiro de três corações formado na Universidade de Itajubá e também por estar representando aqui a Comec e a Nexo nesse debate tão rico e tão importante aqui para o nosso estado bom para quem não conhece o grupo Comec a Comec surgiu em 2001 junto com o Mercado Livre de Energia e adotou a estratégia de estar sempre próximo entendendo a estratégia energética que esses clientes adotavam de acordo com como o mercado ia crescendo e essa estratégia se mostrou muito correta hoje a Comec completa 20 anos com mais de 3 mil unidades consumidoras esparramadas em todo o país e também preparando a entrada no IPO que vai se dar dentro de 45 dias além disso o grupo hoje é composto por 12 empresas atuando em diferentes setores do ramo de energia elétrica seja ele solar na prestação de serviços e também uma plataforma de comunicação só para vocês terem ideia hoje o nosso braço solar ele já investiu mais de 750 milhões de reais aqui no estado de Minas Gerais e está sempre procurando crescer e desse entendimento da Comec dessa proximidade com os clientes a gente sempre entendia o que era necessário e o que os clientes estavam buscando então dessa forma a gente acabou surgindo em 2015 dentro do grupo Anexo que é a empresa responsável por investir em soluções de eficiência energética então Anexo ela tenta encontrar ela busca encontrar oportunidades dentro da indústria dentro dessas empresas grandes consumidores de energia elétrica e oferece uma oportunidade uma solução para terceirizar esse investimento Anexo desde 2015 está chegando hoje a aproximadamente 100 milhões de reais investidos nessas soluções e só para vocês terem uma ideia da ordem de grandeza que essas soluções de eficiência energética geram para o país já foram evitadas mais de 270 mil 2.700 toneladas de CO2 de serem emitidas na natureza também temos um projeto dentro de casa que nos orgulha muito onde 0,5% de todo o CAPEX que a gente investe nessas soluções de eficiência energética a gente destina ao plantio de árvores na Mata Atlântica até o final do ano nós seremos os maiores doadores de árvores para essa flora tão importante para o nosso país bom somando toda a expertise técnica que a gente tem de acessar os equipamentos que a gente já trabalha olhando para a eficiência energética e sabendo que o eletralizador é um equipamento já reconhecido no mercado que a gente consegue ter acesso a todos os fabricantes seja eles nacionais ou de fora do país e também a facilidade ao acesso às fontes limpas de energia que nós temos dentro do grupo somado ao nosso interesse por investir em soluções de eficiência energética e também opção buscando a sustentabilidade a gente enxergou no mercado de hidrogênio verde a possibilidade de ser um player relevante dentro desse setor a gente trazendo tudo que a gente tem dentro de casa a gente entende que dentro desse mercado a gente consegue ser sim um dos principais atuantes dentro do setor bom uma vez que o custo final também de energia elétrica de 70% uma vez que o custo final da molécula de hidrogênio ele está relacionado a 70% no custo de energia elétrica então trazendo tudo isso a gente vê que uma empresa dentro do setor de energia elétrica consegue ser sim um grande player então é muito interessante a gente trazer essa discussão trazendo aqui as diferentes empresas do setor os órgãos governamentais as associações e também uma empresa como a nossa para discutir a possibilidade de investimento nesse setor porque a gente entende que ninguém vai fazer nada sozinho são investimentos realmente relevantes são plantas grandes e demanda-se muito de atuação em conjunto de todos os órgãos para que essas plantas possam realmente ser efetivadas no Brasil e mais especificamente aqui em Minas Gerais a gente entende que existe sim uma dificuldade de se mirar ao mercado de exportação uma vez que a localização geográfica do estado pode não colaborar muito com isso mas por outro lado é um estado que tem uma posição muito boa principalmente do ponto de vista de geração de energia solar para produzir fonte para produzir energia de fonte limpa além disso como não foi comentado ainda pelos nossos colegas eu gostaria de trazer aqui que o estado de Minas Gerais ele pode ser ele vai ser com certeza um corredor para o escoamento dessa energia eólica todo esse volume de energia eólica que vem das regiões do Nordeste e diferente de muitos outros estados hoje que estão nessa competição para a produção do hidrogênio verde existe um parque industrial muito bem desenvolvido aqui dentro do estado que vai ter o consumo que demanda por fontes de energia como foi colocado aqui por outros colegas no setor de mineração enfim setor de siderurgia e também na parte de mobilidade tendo em vista o vasto território que o estado tem então a gente entende que somando tudo esses fatores e a participação de empresas como a nossa que tem interesse em investir e estuda soluções no hidrogênio verde bem como a participação de associação e também do estado a gente consegue sim colocar o estado na rota aqui do hidrogênio verde a nível nacional e também global então era isso que eu tinha para trazer para hoje obrigado obrigado nosso doutor Marco Aurélio Gibran que é diretor dessa importante empresa NextAway que invista mais 750 milhões aqui 750 vamos dobrar essa meta aí e quero agradecer e também quero ver plantando essas árvores lá no norte de Minas lá próximo por favor muito bem nós teremos agora a participação da ABSOLAR Associação Brasileira de Energia Solar eu convido Rafael Marques especialista do Departamento Técnico Regulatório da ABSOLAR boa tarde Rafael Rafael boa tarde boa noite na escuta agora sim vocês me ouvem sim perfeitamente perfeito obrigado boa tarde boa noite boa noite boa tarde boa tarde deputado Gil Pereira boa tarde estendo aí a todos os colegas que participam aqui do evento dessa tarde rica em debates promovida pela Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais peço desculpas em nome do Marcos Vlasitz Marcos que deveria a princípio havia assumido esse compromisso de fazer a apresentação ele é nosso coordenador do grupo de trabalho de armazenamento poderia com certeza contribuir até melhor do que eu para esse evento mas dada a riqueza de informações que já foi trazida aqui hoje é a riqueza de do debate que tivemos ao longo da tarde acredito que qualquer falha que eu possa ou qualquer minimização da minha participação aqui não vai comprometer esse evento tão brilhante que foi a tarde de hoje eu sou Rafael como foi dito há pouco se puder passar para o próximo slide represento aqui a BESolar Associação Brasileira de Energia Solar e Fotovoltaica pode passar para o próximo slide por gentileza que é uma associação que representa toda a cadeia de valor do segmento solar fotovoltaico no Brasil é um ponto de encontro para o debate desenvolvimento da fonte solar fotovoltaica nós estamos presentes em todos os estados do Brasil com empresas que participam da nossa associação empresas nacionais internacionais nós buscamos fomentar a energia solar fotovoltaica e como foi dito hoje a energia solar fotovoltaica tem muito a contribuir nesse contexto do hidrogênio verde tem muito a contribuir com o Brasil no próximo slide eu não tenho a pretensão podem passar para o próximo slide obrigado eu não tenho a pretensão aqui de tentar melhorar tudo aquilo que já foi explanado tudo aquilo que já foi abordado ao longo da tarde de hoje em relação a processo de produção uso do hidrogênio verde toda a riqueza de detalhes que já foi trazida em relação ao processo como ele ocorre para a produção do hidrogênio verde e também em relação a demanda acho que foi ficou bastante claro ao longo da tarde de hoje qual é o potencial existente existente no Brasil e no mundo como existe uma demanda crescente um olhar atento do mercado para esse produto correto então eu só gostaria mesmo de enfatizar aqui nesse ponto a necessidade ou a importância de que sejam criadas regulamentações seja criado um arcabouço legal regulatório que viabilize o encontro dessa oferta com essa demanda que já está sendo mapeada então nós precisamos realmente de um debate rico como está sendo promovido na tarde de hoje pela Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais exatamente com essa intenção de que sejam promovidas ou que seja disseminado o conhecimento e através desse conhecimento possam ser promovidos as condições para que o mercado se estabeleça de forma segura de forma saudável para o seu crescimento assim como tem acontecido ou vem acontecendo com a fonte solar fotovoltaica lá desde 2012 agora mais recentemente nós estamos com avanços significativos às vésperas de conseguir um marco legal próprio para micro e minigeração distribuída então são ações nesse sentido que a gente aguarda para a viabilização desse mercado do hidrogênio verde passando para o próximo slide por gentileza é algo que também já foi trazido hoje pode passar por gentileza a gente observa é um estudo internacional inclusive nós já vimos essa figura aqui na tarde de hoje demonstrando que todo o contexto do mercado nacional do Brasil correto é bastante favorável ao desenvolvimento desse mercado de hidrogênio verde e pode mudar significativamente as relações comerciais a forma como o Brasil se posiciona em relação ao resto do mundo então é muito adequado é muito oportuno inclusive é uma fala que foi trazida na tarde de hoje quanto ao comportamento inclusive do nosso consumidor do nosso mercado interno nossa demanda que a gente precisa sim o Brasil precisa então é preço a pluralidade então nós precisamos ser atrativos em todas as condições porque não é só preço que esse mercado vai estar olhando esse mercado vai olhar se o Brasil se desenvolve de forma sustentável que tipo de energia ele consome em seus processos industriais no seu desenvolvimento agrícola enfim é todo um contexto é toda uma descarbonização da matriz brasileira que precisa participar desse processo para que realmente o Brasil possa desempenhar esse papel relevante esse papel esperado que o potencial demonstra para a gente passando para o próximo slide a gente pode ir por gentileza a gente verifica que são conhecidas algumas são conhecidos alguns desafios tecnológicos alguns desafios técnicos em relação a produção do hidrogênio verde contudo a gente acredita muito que a tecnologia vai ganhar viabilidade em função da energia elétrica barata que é produzida principalmente pela fonte solar e eólica mas sem deixar sem desmerecimento algum das outras fontes que colaboram foi trazido aqui há pouco também a questão do etanol questão da biomassa então existem outras maneiras de contribuir mas um destaque especial para a fonte solar fotovoltaica contribuindo na viabilidade desse mercado na viabilidade do hidrogênio verde catalisando esse processo como um todo então o que eu tenho a dizer é que a fonte solar fotovoltaica desde 2019 ela já vem se posicionando no mercado brasileiro como a fonte mais competitiva do Brasil para projetos de grande porte no que diz respeito a micro e mini geração a gente não tem nem questionamentos a respeito disso mas assim dentro do do contexto principal do hidrogênio verde a gente fala das usinas de maior porte então é inevitável remeter isso aos leilões e a própria contratação no ambiente livre de negociação no mercado livre de energia elétrica nós temos visto aí as contribuições significativas que a fonte solar fotovoltaica tem trazido para o Brasil nos últimos tempos temos tido diversas interações com o ministério com o anel com outros stakeholders do setor tentando viabilizar com que a fonte solar fotovoltaica realmente possa desfrutar de todo o seu potencial para agregar contribuições significativas nesse período de crise hidroenergética na verdade que o Brasil enfrenta nesse momento então destaco aqui a relevância da fonte solar fotovoltaica num contexto atual e num contexto futuro dentro de toda essa potencialidade do desenvolvimento do hidrogênio verde para o Brasil então há uma expectativa os estudos mostram que até 2050 a fonte solar fotovoltaica deva assumir um protagonismo na matriz elétrica brasileira passando aí de 30% da matriz nacional hoje ela é pouco mais de 2% representa pouco mais de 2% já no mês de setembro tivemos alguns avanços ultrapassamos o carvão mineral então é um passo significativo na direção pretendida mas o que nós temos mesmo a contribuir é que a fonte solar fotovoltaica ela veio para ficar é uma fonte competitiva que ela pode agregar de diversas maneiras contribuir de diversas maneiras para a sociedade e contribuir no desenvolvimento catalisando esse processo esse mercado de hidrogênio verde que está bastante latente se puder passando os próximos slides por gentileza são só agradecimentos mesmo que eu gostaria de trazer aqui aos nossos associados pode ir passando por favor até o último fique à vontade aqui eu trago nossos agradecimentos a todos os associados que viabilizam a participação da Bessolar a existência da Bessolar e crescimento de todo esse mercado que eu citei a pouco então já somos hoje mais de 10 gigas agora dado de primeiro de outubro já somando o que há de micro e mini geração com o que há de geração centralizada já existe mais de 10.8 gigawatts instalados no Brasil de energia solar fotovoltaica e com certeza é uma fonte que contribuirá muito para o desenvolvimento desse mercado de hidrogênio verde mais uma vez em nome da Bessolar eu agradeço a abertura ao diálogo agradeço a assembleia legislativa do estado de Minas Gerais pelo convite coloco fico à disposição para qualquer pergunta qualquer esclarecimento que porventura possa surgir a Bessolar também permanece à disposição e mais uma vez agradece todos os esforços do deputado Gil Pereira aí nas suas empreitadas por viabilizar uma matriz cada vez mais limpa e barata para o povo brasileiro muito obrigado agradeço a você Rafael Marques em nome da Bessolar parabéns pelo trabalho da Bessolar nós que nesses 18 meses aí estão lutando para aprovar o 5, 8, 29, 19 na mini e micro geração já tivemos o êxito na Câmara e se Deus quiser daqui a um mês no máximo nós vamos ter esse êxito também no Senado para que a gente possa da segurança jurídica e realmente meu sonho é passar a Alemanha 42 gigas nós começamos lá atrás em 2015 né Barquet nós estivemos lá na Alemanha o Brasil tinha um traço só de energia solar a Alemanha estava 38 gigas e agora a Alemanha está 42 e nós já estamos com 10 é ponto 8 vamos ver se a gente passa logo logo a Alemanha por favor muito obrigado viu pelo carinho aí Rafael Marques dá um abraço a todos aí a Bárbara Rubim e o Rodrigo Sawaia também muito obrigado bom nós vamos ouvir agora o senhor Charles Andrew Tang ele é presidente da Associação Brasileira de Energia de Resíduos e Hidrogênio boa tarde boa tarde boa noite boa tarde tudo bem tudo bem fique à vontade gostaria de parabenizar o deputado Gil Pereira e a Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais por essa importante iniciativa como sabem a China é o país que está um dos países mais avançados na utilização de hidrogênio inclusive para cumprir a promessa do presidente Xi Jinping que a China vai ter emissão zero até 2060 a tecnologia de hidrogênio produção de hidrogênio na China nós já temos já tem frotas de caminhões bombas como no futuro no Brasil também e no mundo quando você entra numa estação posto de combustível não vai mais ter diesel nem gasolina vai ter carga rápida elétrica e bomba de hidrogênio e conforme já foi apresentado aqui o hidrogênio os navios aviões locomotivas caminhões provavelmente vão ser de hidrogênio já são os caminhões já são de hidrogênio ônibus também já são de hidrogênio e existe dezenas de fábricas chinesas que estão fabricando todos os equipamentos tanto de produção de hidrogênio quanto de bombeamento de hidrogênio e mas o elo fraco dessa cadeia do sistema de hidrogênio é o armazenamento então a tecnologia atual ela armazena o hidrogênio com compressão é uma tecnologia japonesa que você tem que comprimir o hidrogênio acima de 600 bar e por isso mesmo tem risco de explosão nós estamos trabalhando com uma associada da nossa associação brasileira de energia de resíduos hidrogênio que desenvolveu em Israel um tanque de armazenamento que não precisa de compressão não precisa gastar muita energia para comprimir e não tem obviamente risco de explosão e essa empresa de Hydrogen Solutions Systems International já é uma empresa britânica que desenvolveu como falei em Israel e patenteou essa tecnologia e estamos ajudando eles a licenciar aqui no Brasil um fabricante para esse tanque de armazenamento com isso logicamente conforme já foi dito navios aviões locomotivas indústrias fica muito mais fácil poder ter segurança e também os parques eólicos e solares ter muito mais segurança no armazenamento desse hidrogênio o nosso diretor de tecnologia da associação da ABER é um técnico muito reconhecido mundialmente que há 10 anos lidera a produção de hidrogênio no Itaipu binacional em Fóde de Iguaçu então foi dito numa conversa que iria fazer a primeira geradora de vamos dizer de hidrólises para produzir hidrogênio bem o Itaipu binacional já tem ela há 20 anos e ela também tem conversado com o MTU de São Paulo para 3 mil ônibus de hidrogênio que nós estamos conversando com eles também como presidente da Câmara de Comércio e Indústria Brasil China que foi fundada 35 anos atrás a pedido pessoal do vice-primeiro ministro da China nós também estamos trazendo montadora de caminhões elétricos e de hidrogênio para o Brasil e nós colocamos a nossa disposição da 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 Federação de Indústria de Minas Gerais da Assembleia e do logicamente do deputado Gil Pereira o o a colaboração que a China pode dar né é o país mais avançado talvez na na utilização e para cumprir com a promessa do presidente Xi Jinping a Sinopec tem o que uns 12 bilhões de dólares investidos no Brasil vai investir 46 bilhões de dólares para a cadeia de hidrogênio ela é uma das petroleiras mais importantes uma das três grandes petroleiras chinesas que na que já está presente no Brasil então eu acho que a colaboração com a China poderia trazer bastantes benefícios para o Brasil e para o estado de Minas Gerais a nós já trouxemos o Brasil desperdiça toda a biomassa quase toda a biomassa que ela tem com exceção de bagaço de cano uma das focos da Associação Brasileira de Energia de Resíduos é justamente converter uma grande dor de cabeça para todos os municípios nós temos 5.570 prefeitos do Brasil que estão fora da lei que não conseguem atender a legislação de tratamento de resíduos e o nosso objetivo e foco é de transformar essa enorme dor de cabeça de alto custo porque tem município que transporta o lixo mais de 200 quilômetros e que é extremamente poluente só de lixões de céu aberto nós temos mais de 3 mil no Brasil e mesmo aterros sanitários conforme sabe a maioria deles poluíam lençóis freático do país então toda essa biomassa que hoje gera alto custo de poluição pode ser convertido em energia renovável nós trouxemos uma grande empresa chinesa a China nessa última década instalou 450 plantas de energia de lixo e nós trouxemos uma grande energia empresa chinesa que assinou um protocolo de intenções com o governador de Brasília para 1800 uma termoelétrica de 1800 toneladas lixo dia para cada milhão de pessoas gera mais ou menos mil toneladas lixo dia uma planta para converter energia desse mil toneladas lixo dia custa em torno de 100 milhões de dólares na China aqui no Brasil como é tudo mais caro acredito que vai deve custar 140 milhões de dólares então essa empresa chinesa ia investir cerca de 1 bilhão e 500 milhões de reais para os 1800 toneladas lixo em Brasília também levamos uma empresa chinesa para ter uma reunião na época com o prefeito do Rio de Janeiro e junto com a Conlube que a Conlube tem mais ou menos 10 mil toneladas lixo dia ou seja seria 10 vezes 1 bilhão e 500 milhões de reais o investimento para resolver o problema dos lixões e aterros sanitários do município do Rio de Janeiro então eu acredito que tanto através da associação brasileira de energia de resíduos e hidrogênio como sabe o hidrogênio verde é produzido também de lixo então o que nós queremos produzir é a biomassa tem tanta biomassa do Brasil como eu falei com exceção de bagagem que é desperdiçado é queimado jogado fora então eu acho que com esse tanque que a empresa inglesa desenvolvida o Israel ela pode nós podemos exportar sem compressão então a gente pode exportar o hidrogênio essa empresa britânica está negociando hoje com o porto de Long Beach com o porto de Barbados está negociando com a Ron Motors que é uma fábrica uma empresa americana que fabrica caminhões de hidrogênio na China também está negociando com a Nexcel que é uma empresa americana para os torres de telefonia nas áreas mais remotas onde não tem transmissão vai usar os tanques de hidrogênio e logicamente pode perfeitamente bem trabalhar com os parques solares e eólicos do Brasil e com isso pode ajudar o Brasil ser um dos mais avançados do mundo também na área de hidrogênio verde então basicamente eu gostaria de esclarecer esses pontos que as empresas chinesas tem interesse de desenvolver mais ajudar a desenvolver o hidrogênio verde no Brasil e a China logicamente com essa promessa do presidente Xi Jinping está fazendo maciços investimentos não somente em hidrogênio verde por exemplo a China inventou uma nova usina nuclear que não usa urânio que usa tório então jamais vai ter problemas como Fukushima no Japão que teve o meltdown derreteu a usina de Fukushima então como vocês sabem a minha origem é de Wall Street em Nova York eu vim primeiro como transferido pelo banco de investimento e depois transferido pelo banco de Boston então com isso eu gostaria de colocar tanto a Câmara Brasil-China e a Associação Brasileira de Energia de Resíduos e Hidrogênio à disposição do Estado de Minas Gerais muito obrigado nós aqui agradecemos o doutor Charles Tang que é o presidente da Câmara de Comércio Brasil-China que é muito importante para o nosso país em especial para Minas Gerais vamos precisar muito do seu apoio a gente sabe dessa parceria da China com o Brasil em especial com Minas Gerais então doutor Tang o senhor pode ter certeza que nós vamos acioná-los para que a gente possa dar celeridade a esses entendimentos com Minas Gerais passo a palavra agora para o nosso amigo Ronaldo Barquete que é diretor de atração de investimentos do INDI e que representa o governo do Estado e já passando a palavra para ele também para ele fazer as considerações finais também já estamos terminando essa audiência muito obrigado deputado amigo deputado Gil Pereira é um prazer estar aqui mais uma vez falando para essa comissão comissão extraordinária de energias renováveis e recursos hídricos nós ouvimos aqui muitos especialistas hoje né deputado e empresários também de sucesso empresários que estão confiando em Minas Gerais mas nós temos que mostrar realmente o potencial de Minas para esse setor um setor que é o hidrogênio é transversal a diversos outros setores da economia mineira e setores fortes da economia mineira setor automotivo setor de agronegócio setor de energias setor de mobilidade como foi citado aqui essa transversalidade faz com que Minas Gerais se candidate a um potencial não só produtor mas também consumidor dessa cadeia do hidrogênio Minas Gerais lidera em diversos setores da economia na energia solar fotovoltaica foi muito bem lembrado aqui diversas vezes mas é o segundo mercado consumidor do país o segundo maior exportador já estamos aí esse oficialmente como segunda economia do país tem potencial eólico fantástico como foi falado aqui temos diversos projetos eólicos em negociação além dos que já foram anunciados pelo governo do estado isso traz para nós dentro do etanol como foi falado pelo Mário também os maiores produtores de etanol na biomassa também temos uma representatividade muito grande então tudo isso faz com que Minas Gerais realmente seja um potencial player nessa cadeia do hidrogênio o que eu gostaria de colocar também a importância da cadeia de fornecedores como foi falado pela Hytron pelo Veneroso nós precisamos de atrair mais empresas para a cadeia porque se a gente já tem todo esse escopo todo esse ambiente para a produção e para o consumo nós precisamos também ter essa cadeia eu acho que é uma cadeia que nós perdemos um pouco na eólica que nós não podemos perder de novo para o setor de hidrogênio Minas Gerais foi o primeiro estado como foi falado aqui também a aderir ao Race to Zero e o primeiro estado da América Latina a aderir a esse programa e no Brasil não tem outro estado que aderiu ainda acho que nós temos grandes desafios na questão da infraestrutura de transporte na questão da distribuição do armazenamento da regulação do setor que também é muito importante acho que a gente tem que enxergar aí alguns pontos da política pública do estado para o setor de energias renováveis e fazer essa transposição essa inclusão do hidrogênio nessas políticas públicas é um trabalho que nós do INDI estamos à disposição para contribuir a discutir com a secretaria de fazenda também acho que é importante a gente trabalhar em empresas que façam o financiamento de projetos dessa cadeia e que fundos e financiamento para esses projetos porque nós temos vários projetos em negociação mas alguns deles não tem financiamento ou fundos para poder abarcar e dar essa garantia para a sua complementação coloco o INDI à disposição para a gente trabalhar junto com a Assembleia esse trabalho que você vem fazendo e fantástico com os empresários aqui presentes que participaram dessa audiência também e estamos à disposição deputado agradeço ao nosso competente Barquete pelo trabalho que vem devolvendo com o INDI juntamente com o nosso presidente João Paulo e o nosso dever de casa é grande então vamos fazer esse dever de casa e vamos avançar passa a palavra aqui para Marco Aurélio Gibran para fazer as considerações finais Bom mais uma vez agradecer pela participação pelo convite e nos colocar também à disposição para aprofundar um pouco mais esse debate como player investidor dessas soluções tanto de eficiência energética e também como focado no setor de hidrogênio verde a gente fica à disposição para junto com o governo estadual a casa assembleia e também os demais órgãos e associações a discutir um pouco esse tema e como colocar Minas Gerais no mapa então agradeço muito pelo convite pela participação um excelente evento realizado no dia de hoje com muita informação com conteúdo de muita qualidade e a gente continua à disposição para os próximos passos e que seja um belo pontapé para a gente trazer Minas para dentro desse roteiro do hidrogênio verde no mundo agradeço agradeço a você Marco Aurélio Gibran e que possa investir os mais 750 milhões lá no norte de Minas e use os seus dois oito corações lá para o norte de Minas em três corações passa a palavra por competente também amigo e que tem desenvolvido esse trabalho maravilhoso então o Carlos Brandão que já colocou disposição junto com a BRAC e eu tenho certeza que vai nos ajudar ainda mais para as suas considerações sinais eu agradeço ao deputado a Assembleia a oportunidade não só como presidente da Associação Brasileira de Armazenamento mas também como empreendedor cabe dizer que eu sou sócio do Zé da Costa na D3 Energia desenvolvendo os projetos solares no norte de Minas e a parte de armazenamento e me coloco à disposição de todos vocês para o desenvolvimento desse trabalho que eu acho que é um grande desafio ao desenvolvimento econômico e social de Minas com sustentabilidade obrigado muito obrigado parabéns pelo seu belo trabalho vamos precisar muito de você da BRAC mais uma vez agradecendo ao nosso Alexandre Bueno também a carta de Minas a carta das Minas e Energias Gerais a partir do debate público hidrogênio verde em Minas Gerais e a trilha do hidrogênio verde no estado das Minas e Energias Gerais então os objetivos já fizemos aquela leitura da primeira parte então o objetivo de Minas e do Brasil no desenvolvimento de hidrogênio verde posicionamento estratégico de Minas e do Brasil em um mercado mundial e demandante de energias verdes mitigação das energias de carbono com efeitos locais e globais melhoria da eficiência na utilização de energia contribuindo para o aumento da competitividade dos produtos mineiros retenção e atração de pessoal altamente qualificado para atendimento a esse mercado com consequência como consequente aumento de emprego e renda desenvolvimento da cadeia de suprimentos com internalização de divisas e investimentos para o estado incentivo e investimento em tecnologia para que Minas produzem em seu território o silício grau solar e eletrônico e consequentemente as placas fotovoltaicas aumento das exportações de bens manufaturados fruto de uma cadeia de valor e fornecedores bem estruturada exportação da commodities molécula de hidrogênio produzido a partir de excedentes energéticos renováveis com custos competitivos melhoria da atratividade e aceitabilidade dos produtos mineiros em função dos baixos níveis de carbono envolvidos na sua produção recomendações aos poderes públicos estaduais e federais elaboração do holder map para o desenvolvimento da cadeia produtiva do hidrogênio verde com a finalidade de orientar as ações governamentais e a regulamentação do setor regulamentação do setor promoção de ambiente favorável e atrativo para o desenvolvimento da cadeia de valor do hidrogênio verde no estado de Minas Gerais promoção de ambiente de negócios favorável aos fornecedores de máquinas e equipamentos para os projetos de hidrogênio verde inclusive o silício grau solar e eletrônico oferta de estímulos e política tributária especial para a cadeia de valor do hidrogênio verde implementação de políticas públicas de descarbonização do transporte urbano rodoviário ferroviário e aéreo estímulo ao desenvolvimento tecnológico do hidrogênio verde por meio do apoio a projetos de pesquisa desenvolvimento e inovação estímulo aos projetos de produção de fertilizantes nitrogenados com base em amônia fabricada com o uso do hidrogênio verde criação em Minas Gerais a agência estadual de energia com finalidade de planejar integrar os esforços desenvolvimento do Estado regulamentação do transporte de hidrogênio verde nas linhas de distribuição de gás natural regulamentação do uso de excedentes de energia em horários de pico de produção em usinas fotovoltaicas fotovoltaicas para produção de hidrogênio verde vantagens competitivas de Minas Gerais ampla disponibilidade de fontes renováveis como a solar fotovoltaica a eólica a biomassa e o biometano parque de produção de etanol consolidado e em expansão rede de gás natural estrategicamente posicionada existência de mercado doméstico demandante de energia favorecendo o desenvolvimento logístico siderurgia mineração produção de cimento agronegócio malha viária de conexão entre regiões etc ampla rede de pesquisa desenvolvimento e inovação instalada Belo Horizonte 5 de outubro de 2021 comissão extraordinária de energias renováveis e dos recursos hídricos da Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais esqueceu alguma coisa doutor Carlos mais uma vez quero agradecer ao nosso presidente da FIENG doutor Flávio Rosca ao doutor Zé da Costa essa pessoa fantástica do setor que vem cada vez mais aprimorando a tecnologia doutor Ronaldo Barquete doutor Carlos Brandão o Marco Aurélio Gibran doutor Marcelo Generoso Veneroso ao Carlos Henrique Afonso ao doutor Charles Tang ao Jurandir Picasso Picasso que veio nos falar da sua experiência lá da Federação das Indústrias do Ceará muito obrigado pela essa contribuição importante vamos precisar muito doutor Jorandir do avanço que o Ceará já se encontra o doutor Paulo Marques apresentando da CEMIG o doutor Rafael Marques da Bissolar a doutora Catherine Garcia da Secretaria de Desenvolvimento Econômico daqui de Minas Gerais o doutor Marcelo Ladeira também da SED o doutor Mário Campos que mais uma vez através da CEMIG nos dá essa aula e coloca à disposição também o doutor Ailton Ricaldoni que sempre com a sua vontade de empreendedorismo e avança muito em Minas Gerais na questão eólico solar muito obrigado o doutor Rafael Marques da Abissolar não estou esquecendo ninguém não há todos que fizeram essas palestras aqui o doutor André que veio lá do Rio de Janeiro diretor da CEMIG Energia a Igles Serafim também muito obrigado pela sua sua fala do casal do Gusto Brandão já falei aqui do Ansgar da Câmara de Indústria Brasil Alemanha que veio lá do Rio de Janeiro também para nos prestigiar doutor Charles Tang da Câmara Brasil China enfim a todos o nosso vice-presidente que esteve aqui também no prestigiano o Antônio Carlos Arantes ao nosso amigo Betinho Pinto Coelho também da comissão ao Tito Torres aos demais deputados que estavam virtualmente quero agradecer a nossa assessora aqui a Angélica e agradecimento especial ao doutor Júlio Bede e toda a sua equipe da Assembleia toda a assessoria consultoria da Assembleia que realmente é doutor Carlos é a melhor consultoria e a melhor Assembleia de Minas Gerais então são técnicos de alta qualificação então meus agradecimentos a próxima reunião na próxima quarta-feira às 15 horas dia 13 porque dia 12 é feriado não havendo mais nada a ser debatido na comissão declaro encerrados os trabalhos muito obrigado a todos os participantes presentes e virtual um abraço e virtual para a próxima reunião